Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Liliane Matoso, a criadora do Tarot Quântico. E este vídeo tem as previsões para todos os signos feitas pelo Tarot Quântico para este mês de janeiro de 2024. Então primeiro eu vou falar um pouquinho da energia de aquário, que é o signo deste mês. A energia que influencia todos nós e depois para cada um dos signos. A previsão e a previsão exclusiva para a área do amor e o profissional. Eu acho que são os dois setores que mais influenciam a nossa vida. Então se você quiser, você já pode pular para a minutagem do seu signo. Aqui embaixo tem o link de todos os signos aí para você entrar direto no seu signo. Lembrando que vale muito a pena você assistir também o signo do seu ascendente, da sua lua, para que você possa saber exatamente como vai ser este mês para você. Então vamos lá. Este mês de janeiro é o mês do signo de aquário. Então os aquarianos fazem aniversário neste mês, nós entramos na energia de influência deste signo. E como o signo de aquário influencia a energia deste mês, nós todos temos o quê? Temos algumas disposições importantes que influenciam, sim, as nossas atitudes e as nossas escolhas. O signo de aquário, ele tem essa ideia da fraternidade. Então, obviamente que neste mês de janeiro, todos nós acabamos tendo uma tendência maior a pensar nos outros, a nos conectarmos à família, às sociedades, às associações, os grupos que nós vivemos e temos uma tendência a entender o outro. O signo de aquário, ele traz essa influência. Você consegue entender o que o outro está sentindo, o que o outro quer realmente passar. Como funciona essa experiência que está sendo vivida, não só para você, mas para as outras pessoas envolvidas também. Aquário é um signo que faz esse movimento do respeitar o outro. Então, nós temos essa influência nos nossos relacionamentos naturais. Todo aquário vive uma energia de reformar, ou seja, pegar as estruturas antigas e criar uma nova forma daquilo existir. Então, essa energia de influência de aquário faz com que todo mundo tenha essa vontade de reformular as situações, agir de uma forma diferente. Inclusive, existe essa tendência de você começar a agir de uma outra forma, em qualquer situação da sua vida, seja no seu profissional, seja na sua relação familiar, na vida amorosa. É muitas vezes cuidar da sua saúde, da sua energia, da sua espiritualidade, dando um movimento diferente sim, criando uma nova forma de lidar com aquilo. Então, como este mês tem essa influência, você sente um pulso para você agir de uma forma diferente, fazer de uma forma diferente, adaptar as situações para uma nova realidade, para uma nova situação e principalmente para quem você é agora, mudado, transformado com as experiências da vida. Aquário também traz para a gente uma concentração das ideias antes de agir. Então, o mês de janeiro é um mês que você tem capacidade de se conectar com toda a sua mente, com os seus projetos, as suas ideias, as suas vontades. E, literalmente, você consegue perceber tudo o que passa na sua mente e organizar. Então, você organiza aí a prioridade do que você quer fazer. Você consegue ver o que você pensa, o que você deseja, o que você tem projetado como realização e como esses projetos, essas vontades, elas podem ser encaixadas antes de você ter a ação. Então, uma das maiores dicas para o mês de janeiro é Concentre-se, sim, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus projetos e crie uma estrutura. Perceba o que dá certo junto com o outro setor, o que pode se encadear essas mudanças, faça essa programação antes de você ter atitudes e ações. Esse mês é um mês muito bom para que a gente possa pensar sobre isso e criar essa estrutura de como nós vamos agir aí no decorrer do ano. Aquário é um signo que tem uma conexão muito forte com o seu mundo interior. O signo de Aquário tem uma tendência a lidar com tudo o que acontece com o mundo externo a partir de si mesmo. Tanto que Aquário sempre pensa sobre as situações, sempre analisa as pessoas de acordo com os seus padrões pessoais, com o que ele faria, com o que ele pensa, com o que ele sente. Essa energia de Aquário nos remete a um momento para que a gente se conecte com o que nós realmente somos. Essa conexão com os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, os seus medos, com o seu mundo interior. Então existe, sim, uma tendência mundial para que todas as pessoas tenham essa conexão com o interno. E quanto mais você conhecer, quanto mais você perceber e entender sobre si mesmo, o que acontece? Melhor você consegue agir. Porque quando você se conhece, quando você se entende, você consegue inclusive compreender quais são os seus obstáculos internos, quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são os processos que realmente não estão curados. E você consegue disparar um processo de mudança, de transformação. Inclusive esse ano é muito legal a gente, esse mês, nesse momento, é muito legal a gente trabalhar com esse processo de autoconhecimento e mudança daquilo que a gente percebe que não é legal. Comportamentos antigos, dogmas, pensamentos, dependências, apego às situações do passado. O que você encontrar nessa jornada, você consegue, sim, ter clareza para entender como é que você faz esse movimento para você mudar, para você curar, para você transformar. Essa energia é uma energia muito disponível para este mês de janeiro. Outra coisa muito interessante do signo de aquário é que o aquariano não nasceu para viver sozinho. Todo aquariano, dentro de si mesmo, vive uma busca muito grande pelo verdadeiro amor. Então, quando o aquariano gosta de uma pessoa, ela tem um relacionamento, um sentimento monstruoso. Ela se entrega e ela enxerga o outro como ele realmente é. E todo aquariano busca essa vivência do amor verdadeiro, não só na área amorosa, mas nas relações num geral. Então, todos nós temos uma tendência a cultivar o amor das nossas relações, curar os pontos que não estão legais nas nossas relações. E, lógico, quem está sozinho tem uma vontade enorme de ir em busca do encontro no seu verdadeiro amor. Então, aproveite essa energia também deste mês para que você possa se desenvolver, sim, na área amorosa. Para quem tem relacionamento no acerto do que é necessário nas relações. O acerto das relações familiares, tá? Essa energia é muito próxima. E para quem está sozinho, se abrir para conhecer o verdadeiro amor. E, por último, duas coisas muito interessantes sobre esse signo. A primeira coisa é... Aquariano adora estudar, conhecer novos conceitos. Essa coisa da informação, dos estudos, é muito forte para esse signo. Então, lógico que todos nós temos uma vontade de conhecer mais, de aprender mais. De realmente buscar mais, não só conhecimento, mas até mesmo sabedoria. Então, vale a pena você usar um pouco do tempo deste mês para você literalmente buscar novos conhecimentos. A energia do mental de todo mundo fica mais fluida. A gente consegue ter mais entendimento. E essa vontade, ela vem da alma, né? Não é só para aquariano. É uma tendência que todos nós sentimos. E o signo de aquário é o grande rebelde da astrologia do zodíaco. Então, obviamente que nós temos uma tendência a nos rebelar. Ou seja, parar de viver situações que já não servem mais. Dizer não para quem abusa de você, né? Que literalmente sempre busca ganhar, mas nunca te dá nada. Mudar as estruturas de algo que está acontecendo. Poder conhecer uma coisa diferente, fazer algo que nunca tinha pensado em fazer. De repente, até se envolver aí com situações, com conhecimentos, com estudos, com qualquer coisa que antes parecia impossível, improvável. Energia de influência desse signo nesse mês faz com que cada um de nós percebamos aquilo que é difícil. Parece impossível, improvável. E existe uma força que vem dentro da gente e fala assim, Quer saber? Eu vou fazer sim. Quer saber? Eu vou mudar sim. Quer saber? Eu vou seguir por esse caminho. Eu vou fazer isso daí só para provar para mim e para os outros que eu posso. Então, aproveita essa influência desse signo para você usar a sua energia da melhor maneira possível. E lógico, vou começar nas previsões desse mês pelo signo de aquário. Vamos lá, então, aquarianos. Quem é aquariano que está assistindo aqui, me dá um oi. Fala, olha, oi, eu sou de aquário. Aproveita também e já me diz qual é o setor que é mais interessante para você. O que você mais quer saber de tarot? Seja amor, saúde, profissão, família. Conta aqui para mim que isso vai me levando nas direções das previsões durante esse mês, ok? Então, vamos lá. Vou mudar aqui a imagem e eu vou começar com o aquário. Vou pedir para o tarot quântico, tá? Então, vou embaralhar para saber como será este mês de janeiro para os aquarianos. Como começa aí essa influência desse seu ano novo pessoal. Essa é a tendência desse momento, de janeiro de 2024 para aquário. Inclusive, vai direcionar o seu ano, né? Então, vale a pena utilizar essa energia. Aquário, janeiro de 2024. Vou mostrar para você as cartas também, tá? Vou pegar as três cartas e a direção não geral. Então, nós temos enamorados, nós temos a imperatriz e nós temos o louco. Essas cartas falam que, logicamente, vocês vão lidar com relacionamentos, relações. Isso, essa conexão com família, com vida amorosa, com amigos. Isso é muito forte, principalmente no começo de janeiro. Aí você, todos os aquarianos, eles vão ter uma tendência muito grande neste mês de pensar o quanto as relações são importantes, ao mesmo tempo o quanto as relações influenciam sua vida, tomam seu tempo e detalhe. O que dessas relações que você tem muito próximo atrapalham você do quê? De você ser você mesmo, de você ficar bem com você mesmo. Então, existe uma tendência muito grande de você, aquariano, pensar sobre o quê? O que essa relação me leva, me cobra, me direciona versus o que eu realmente quero, o que realmente me importa, quais são os meus projetos. Não é um conflito, são percepções diferentes. Neste mês você vai entrar muito nessa análise entre eu e o outro. Eu e o que eu me comprometo. Eu versus o que as pessoas exigem, pedem de mim. E lógico, a carta do louco, ela fala que você fica muito, né? Fica muito questionamento, fica muito indeciso, não sabe exatamente como lidar com isso. A carta da imperatriz diz que você vai ter vontade, muitos rompantes pra você se colocar em primeiro lugar. Mas a junção da imperatriz com essa carta dos enamorados, ela diz que você não tem grandes brigas, não tem grandes explosões. Você consegue lidar com essas situações, começar a colocar determinados limites, moldar as suas atitudes, libertar um pouco as pessoas dessa dependência que tem de você, mas de uma forma bem tranquila, bem amorosa, muito consciente, sem arranjar grandes problemas. A carta do louco, como uma carta final, ela fala que você não vai ter muita certeza do que você tá fazendo. Você, em muitos momentos, você fala assim, mas será que eu devo falar pra essa pessoa isso? Será que eu não vou afastar essa pessoa da minha vida? Será que, de repente, essa pessoa não vai se sentir chateada, magoada? São conflitos, são medos, são receios. Por quê? Porque o louco, ele fala que você tem a vontade da mudança, sua alma, sua essência, ela vem e fala, faça isso, aquariano, faça isso, aquariana. Mas você tem medo, você tem receio dessa mudança, você tem receio de que essas suas atitudes, elas façam alguém sair da sua vida, magoem essas pessoas. Então, não tenha medo. É muito legal você observar quais são os seus apegos ao passado e às pessoas. Quais são as coisas do passado, quais são as situações do momento que você tem receio de perder ou que você tem algum tipo de dependência mesmo. Então, eu dependo muito do meu filho estar bem, eu dependo muito do meu marido, da minha esposa. Ah, eu dependo muito da minha família, eu me preocupo muito com a minha família. Dá uma olhada nisso tudo pra que você possa perceber o quanto esse apego, essa conexão, ou às vezes até suas dúvidas, seus receios, os seus medos, eles realmente atrapalham a sua vida. Existe uma teoria muito importante da filosofia evolucional, da consciência que ela fala, que você só pode dar o seu melhor pra pessoa que você ama se você estiver bem. Então, é necessário que muitas vezes na nossa vida a gente pare tudo, se coloque sim em primeiro lugar. Faça o que é importante pra gente, pra que você possa ficar bem, você tenha mais paciência, mais consciência, mais tranquilidade pra você depois lidar com o outro. Você só consegue ser a melhor mãe do mundo se você estiver bem com você. Você só consegue ser o melhor marido ou namorado do mundo se você estiver bem com você. Porque o que não está bem aqui dentro, reflete nas nossas ações e nas nossas atitudes. Quando você está bem com você mesmo, você consegue naturalmente ter o seu melhor, as pessoas que você ama. Então, esse é o grande conselho pra você pensar e analisar nesse mês de gênero aquariado. Vou voltar aqui e agora vou embaralhar pra pegar aquário no amor, né? Vamos ver aí como vai ser o mês de janeiro. Aquário no amor. Vamos lá. A vida amorosa do aquariano em janeiro de 2024. Essas são as três cartas. Aquarianos que estão sozinhos, indiscutivelmente existe um enorme movimento, uma enorme tendência de você, logo em janeiro, no máximo no começo desse ano, encontrar um relacionamento que seja sério, que dê certo na sua vida. Aliás, para os aquarianos existe uma tendência enorme de encontrar o grande amor da sua vida, sua alma gêmea. Inclusive, alguns aquarianos que estão aí num relacionamento já há algum tempo, pode ter certeza, aquariano, é agora, principalmente nesse ano, né? Porque essas são as previsões para o seu ano novo, para o seu ano pessoal. Existe enorme tendência de quê? De casamento, relacionamento sério, junção. Essa carta da justiça, ela fala de envolvimento com a pessoa certa, isso se transformar numa relação duradoura, num casamento. Não precisa ser necessariamente tipo casamento no papel, mas é o casamento de almas, é o casamento da vida, é viver com uma pessoa certa. Então, aquarianos que estão solteiros, aproveita esse mês para você estruturar a sua autoimagem, a sua relação com você mesmo. Acredita na sua frequência, porque a sua energia, ela está se expandindo e ela vai atrair naturalmente um relacionamento, sim, e uma grande tendência do aquariano, aquariana, encontrar o amor da vida. Então, 2024 promete muito isso para você. E aquarianos que têm relacionamentos? Quem não tem casamento, ó, se prepara que esse ano é o ano de casamento. Quem tem casamento, Liliane, quem já está há muito tempo aí junto com alguém? Melhor mesmo, no relacionamento de vocês dos últimos tempos. Tem brigas, muito amor, muito companheirismo, muito entendimento, muitos acertos. Tudo que estava aí desequilibrado, ou que tinha um problema na sua área amorosa, na sua relação, vai se acertar é agora, em janeiro, não é depois. E, lógico, aquariana, ano do amor para você. Ela foca muito nessa estrutura do acerto da vida amorosa. Isso é importante para você. E agora vou pegar o outro tarot e vou tirar o profissional. Como será dinheiro financeiro profissional para aquário, janeiro de 2024? Aquário profissional. Para você, nós temos a carta do mundo. Olha a carta do louco aqui de novo. E a carta da imperatriz de novo. Então, você já entendeu que o seu arquétipo, desde o mês, é a imperatriz. A imperatriz é... Eu me coloco em primeiro lugar, faço as pazes comigo mesma, encontro os meus dons, acerto a minha alta imagem, vejo o lado positivo de mim e da vida, e isso é o que vai abrir os seus caminhos. Aliás, para você, aquariano, já no começo desse mês, grandes oportunidades de prosperidade e realização. Então, alguns de vocês vão perceber nitidamente que o que você faz agora na sua vida profissional, literalmente não preenche a sua alma. Aquariano que percebe que o que você faz no seu trabalho não é o que preenche a sua alma, pode ter certeza que até o final desse ano você vai fazer uma mudança no seu profissional. Muita tendência dos aquarianos buscarem o quê? Uma nova fonte de renda ou um trabalho em que você é independente. Aliás, fala para mim se não é o que você realmente gostaria da sua vida profissional. Você realmente gostaria de atingir a sua independência? Você gostaria de ter um novo cargo ou de realmente, às vezes, ser dono do seu negócio? E esse é o seu grito, é a sua vontade. Não tenha medo, não tenha receios de dar esse movimento. E saiba que isso é uma das grandes probabilidades para você neste ano de 2024. E muitos de vocês já vão ter essa oportunidade agora no final de janeiro. Aquarianos que têm problemas de dinheiro, o que eu vou fazer, Liliane? Pensa bem aonde você gasta, tá? Pensa muito sobre a sua vida financeira. Tenta e olha bem os seus gastos, tá? Porque você tem uma tendência a fugir disso. Então é o momento de você lidar com o seu financeiro na realidade. E se você tiver coragem de sentar, de colocar no papel, de ver realmente o que tem de entrada e o que tem de saída, você consegue, sim, arranjar uma forma de resolver tudo e ficar tranquilo no financeiro. Liliane, esse mês é o mês de sorte? Esse é o mês que agora, nos primeiros 15 dias, traz muita sorte para você. Mas, acima de tudo, é um mês para você pensar na sua independência, no seu futuro, no que você gostaria para você financeiramente para o resto da sua vida. Essa percepção traz para muitos de vocês o quê? Acerto, mudança e novas oportunidades. Preste atenção nisso, tá bom? Quem vai conseguir atingir isso? O aquariano que tiver total consciência dos seus dons e do seu potencial. E, por último, eu vou tirar uma carta, um conselho do tarot para vocês, para este mês. Lembrando, olha, aqui no meu Instagram, aqui no YouTube, vamos ter muito conteúdo falando sobre astrologia, sobre o signo, sobre você, aquariano, neste mês. Então, entre em contato aí com as minhas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, se inscreve, segue, aproveita as dicas deste mês, principalmente para vocês, aquarianos, hein? Então, vamos lá. Estou embaralhando o último tarot para dar um conselho final para você, aquário. O conselho do tarot é cura da alma. Através do quê, Liliane? Da terapia do som. Então, para você, aquariano, para você ter equilíbrio, estrutura, se colocar no centro, curar o que é necessário, use e abuse de músicas, de sons, de literalmente frequências. Você precisa colocar frequências positivas para disparar o positivo em você. É um momento de você se conectar a essas frequências divinas. Inclusive, no meu canal, eu tenho playlist de músicas muito boas para essas frequências, mas, no geral, use músicas que você goste. Entre em vibrações positivas e elevadas e use a música e a musicalidade para disparar em você o equilíbrio e os processos de cura. Mês que vem tem novas previsões para você, hein? Aproveita e deixa aqui o comentário e fala para mim o que você achou desse novo tipo de previsão. Estou esperando. Gratidão. Namastê. E agora você, Pistiano. Estas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para todas as pessoas do signo de peixes para janeiro de 2024. Então, vamos juntos embaralhar. Eu vou embaralhar o Tarot pedindo as previsões de janeiro de 2024 para o signo de peixes. Depois vou ver a área amorosa e o profissional especificamente, ok? Então, vamos lá. Peixes, janeiro de 2024. Ora, é essa carta aqui. Para você, nós temos o louco, nós temos os enamorados e nós temos o papo. Então, óbvio que você já sentiu essa energia do louco influenciando você neste mês. O louco, ele fala do momento em que eu me conecto a todas as correntes que me prendem ao passado. Aliás, você, Pistiano, está num momento, véspera do seu aniversário, para você literalmente perceber quais são os apegos que ainda existem dentro de você. Quais são as resistências que você tem à mudança, ao crescimento, evolução, que vem justamente de situações do passado, que você ainda está conectado de alguma forma. É bem possível que você perceba que há emoções, sentimentos e memórias que estão te prendendo ao passado e que, detalhe, trazem medo, medo da mudança, medo do novo. Mês que vem, agora, você não faz aniversário? Que vem para alguns daqui menos que dois meses. Então, você está na véspera da entrada de um ano novo, pessoal. Inclusive, mês que vem faço uma leitura aí bem legal para você. Por quê? Porque você está no final de um ciclo. Prestes a começar um ano novo, cheio de energia, de amor, de sabedoria e de consciência. Inclusive, se abrindo para conhecer novas pessoas. E é lógico que, neste período em que você está no final de um ciclo para o começo de um novo, é o período que você pode ver o que faz você sempre repetir as experiências. Nunca deixando você deslindicar na sua vida. E, detalhe, te mantendo sempre preso num estado de estagnação. E é neste mês de janeiro que você consegue perceber mais fortemente essas limitações, essas prisões que acontecem com você. Por quê? Porque agora é essa energia do louco. Não tenha medo dessa mudança e dessa transformação. Isso é muito importante. O que acontece quando você aceita o que eu estou falando? Você se abre para se relacionar com a vida. E, lógico, muitos de vocês vão ter o quê? Novas relações. Uma pessoa nova entrando. Novos amigos, amizades. Talvez um relacionamento novo. E piscianos que têm relacionamentos amorosos, têm uma vida estruturada no amor. Acredite, você anda super fechado. Você vai se abrir muito. Vai voltar a se relacionar. Vai voltar a conviver com as pessoas. Vai sentir essa sintonia com os outros. Acredito que você andou se sentindo muito frágil nos últimos meses. Não foi? Conta aqui para mim. Então, o que acontece? Você vê nitidamente os motivos que te prendem. Que não te permitem libertar esse potencial. Você enfrenta os seus medos, sim. Porque pisciano vai enfrentar os medos querendo ou não querendo. E depois você se abre alegre e feliz. Esse mês começa uma grande jornada na sua vida. Que é a jornada da Carta do Papa. Ou seja, evolução, crescimento, desenvolvimento espiritual. É indiscutivelmente uma chamada do teu eu superior. Para que você se desenvolva. Cresça. Se espiritualize. Busque mais conhecimento. Tenha mais sabedoria. Tem a, inclusive, conexão com mais informações que podem te ajudar a se transformar em uma pessoa melhor. Quanto mais você resistir a fazer isso, mais sensibilidade você vai sentir nas suas relações pessoais. E mais dúvidas você vai ter sobre como lidar com as situações e com as pessoas. Essa Carta dos Enamorados fala muito dessa questão de eu me influenciar pelo outro, de eu me prender no outro, de eu ter medo de enfrentar o novo, de eu ter medo de me abrir. Indiscutivelmente, se você não buscar esse conhecimento da Carta do Papa, o que que acontece? Você vai se fechar novamente. Não vai querer lidar com nada. E mais pra frente nesse ano, qualquer probleminha aí vai estourar. As situações que não são finalizadas e resolvidas vão estourar ao longo do ano. Esse ano é um ano de Saturno pra gente resolver o que a gente precisa. Se você não assistiu as minhas previsões pra este ano, então assista no canal as previsões pro seu signo, sim. Tá, isso é super importante. Então, este mês de janeiro é um mês que chama você pra consciência, pro autoconhecimento, pra olhar pra dentro de você e pra ser sincera com você. Pra que você possa passar pela preparação que você precisa pra começar esse seu novo ano. Mais consciente, mais evoluído. E também a gente te dei a dica do que fazer nesse ano novo que começa agora em 2024. Literalmente buscar esse crescimento, essa evolução. Vou pegar um outro tarô agora e vou embaralhar pra saber a área do amor. Amor para peixes em janeiro 2024. Amor para peixes. Vou colocar as cartas aqui em cima. Vou tirar as três cartas pra ver a vida amorosa do pisciano em janeiro. Carta da justiça, carta do mago, carta da roda da fortuna. Indiscutivelmente, todos vocês vão resolver e acertar tudo que é necessário na vida amorosa. Tá, então piscianos que estão aí em separação, resolução. Parece que as coisas andam, saem, se resolvem. Piscianos que têm problemas no relacionamento. Vai resolver o que precisa na relação agora em janeiro. Começar um novo caminho, muito melhor e mais feliz e mais próximo. E destes que vão resolver, alguns de vocês encerram a relação, sim. Não é todo mundo. Você sabe. Com quem eu tô falando, você sente. Você sabe, fala, nossa, eu tava nessa questão. Será que eu devo terminar ou não devo? Será que eu devo seguir um caminho ou não? Pra você, pisciano, a resposta é sim. Você tem que encerrar e resolver de uma vez. Bola pra frente. Por quê? O mago, ele fala que entra um novo relacionamento, sim. Isso é uma tendência muito grande do novo relacionamento pra todos vocês. Pra pisciano que tá sozinho, pode ter certeza que o relacionamento já aparece aí no final de janeiro. E como tem a roda da fortuna aparecendo, é um momento novo, melhor, mais feliz. Coisas boas acontecendo na área do amor. Piscianos com relacionamentos amorosos. Seu relacionamento tava bom, você não imagina o que vai ficar. É como se vocês entrassem numa nova sintonia e muitas coisas boas acontecem. Piscianos que tem um relacionamento que sai pra ser resolvido há algum tempo. Muitos de vocês têm isso, né? Vocês sabem que eu tô falando com você. Indiscutivelmente é a resolução, o acerto, definição. Definiu, você se liberta, se abre pro novo. Muita coisa boa vai acontecer. São poucos os piscianos que terminam o relacionamento que logo em seguida conhecem outra pessoa, tá? Isso não é pra todo mundo. Mas pra aqueles que não vão conhecer uma pessoa logo agora, não se preocupa que a roda da fortuna fala que você vai se abrir, vai viver felicidade, vai conhecer novas pessoas e vai deixar a sua vida amorosa ser leve. E consequentemente a sua vida se transforma numa vida mais leve. Piscianos que tem relacionamentos vão passar por acertos, resoluções do que precisa, um ponto final naquilo que tava incomodando e abertura pra um novo momento, um novo começo. E agora vamos ver o profissional, dinheiro, finanças. Vamos lá. Vou pegar esse mesmo valor e vou ver dinheiro pra você, profissional, finanças. Inclusive eu te pergunto, qual o seu maior questionamento? Qual é a situação, aí o setor da sua vida que mais te dá preocupação nesse ano? Conta pra mim. Quem sabe nas leituras do mês que vem eu não tiro alguma coisa, eu não faço um rio falando sobre esse setor agora neste ano. Fala aqui pra mim. Vamos lá. Peixes, financeiro e profissional, janeiro 2024. Essa carta é essa daqui. E essa, Peixes. O Mundo, melhor carta do tarô. Apisa, excelente carta e morte. Boas notícias. Dinheiro equilibrado e acertado, resolução de problemas financeiros e novas oportunidades aparecendo para os piscianos que estavam morrendo de vontade de crescer, evoluir, ganhar mais dinheiro nesse ano de 2024. E detalhe, se você lidar com sabedoria, consciência, inteligência, com a sua vida financeira, sua vida profissional, tudo se acerta. É indiscutível que aquilo que não serve mais no seu profissional vai ser tirado. Então, se você tem um problema no seu relacionamento profissional, se tem um problema dentro da empresa, você está passando por falta de clientes, falta de dinheiro, eu não acredito muito o que está acontecendo com você, porque você vem com a carta do mundo iniciando. Mas, enfim, todos os problemas cíclicos que já acontecem há algum tempo, eles vão ser resolvidos? Sim. No mais tardar, no começo de fevereiro, você já tem uma resolução dessa situação? Sim. Final do ciclo, começo de uma nova. Por quê? Porque se você buscar a sua sabedoria, respirar profundamente, entrar no estado de tranquilidade, indiscutivelmente as coisas deslancham. Como eu já falei nas previsões aqui no canal, esse ano de Saturno, esse ano de 2024, ele traz-se muita resolução. E pra você, no seu profissional, no seu financeiro, essa resolução já acontece agora, janeiro, começo de fevereiro, pois anda, você pega literalmente o resultado dos movimentos que você deu no ano passado. E detalhe, a carta da papisa, ela fala que você vai ter sim a tranquilidade, a consciência, a sabedoria pra lidar com essas mudanças, mudanças favoráveis pra melhor. Que tal a gente pegar uma outra carta só pra pegar uma mensagem, um conselho do tarô pra vocês de peixe? Vamos lá? Olha só, peixes. Essa carta fala da criatividade, tá? De você lidar com artes, coisas manuais, de abrir a sua criatividade. Na verdade, essa carta da criatividade, ela fala que é pra você libertar a sua criatividade, ou seja, permitir que a sua consciência traga uma nova forma pra você lidar com tudo. Inclusive, um conselho muito legal é pra que você volte a ver a vida como uma criança, cheia de esperança, com prazeres, te dando mais liberdade, dando chance pra que toda essa força, essa energia, esse conhecimento, esses dons que existem dentro de você, florem novamente. Aproveita a energia desse mês pra você soltar o seu potencial, pra você literalmente agir nessas situações que acontecem na sua vida de uma forma inovadora, diferente, criativa. Você não vai se arrepender se der essa liberdade, pra essa vontade, essa força interior. E você vai ver que muita, mas muita coisa vai se acertar mesmo. Mês que vem, toda a energia do mês é voltada para o seu signo. Fique com toda a luz do universo, gratidão e namastê. Olá, Ariano! Vamos ver como estão as previsões para janeiro de 2024. Então, vamos ver as previsões para o Tarot Quântico para todas as pessoas do seu signo. Vamos lá, vou embaralhar as cartas pedindo para o Tarot Quântico que me dê previsões, esse direcionamento para a Áries em janeiro de 2024. Depois eu vou tirar o Amor e o Profissional também, assim, em três cartas, tá? Então, vamos lá. Áries, janeiro de 2024. Quero ver o que sai pra você, Ariano. Você me conta se você já assistiu as previsões aqui no canal, vai ser a energia de 2024. Vale muito a pena, viu? Esse ano é um ano importante na sua vida. Pra você, Ariano, nós temos o Mago, o Imperador e o Eremita. Olha, janeiro, começa aí um novo caminho, uma nova situação e detalhe. Um novo homem aparecendo na vida de muitos de vocês. Isso é muito claro aqui, mas vamos abordar aí de uma forma maior. Janeiro, você já entrou nessa energia do novo. Você decidiu que nesse ano você vai fazer o que for necessário para que você tenha prosperidade, realização, independência, dinheiro, felicidade, não é verdade? Inclusive, é muito importante que você pense sim em você. Você se coloque em primeiro lugar e detalhe, você se desconecte um pouco até das pessoas e das relações para que você entre em contato com toda a sua força e o seu conhecimento. O Eremita, ele fala que janeiro é um mês onde você deve focar muito a sua energia em você. A carta do Imperador, ela fala que você precisa se conectar, sabe o quê? O seu poder, a sua força, aos seus dons naturais e a sua capacidade de atingir o infinito. Então, pensa só, Ariano, você tem alguns projetos bem definidos para 2024. E se você não tem os projetos, você não sabe exatamente o que você quer da sua vida para este ano. É agora, em janeiro, que você tem que sentar, sim, e definir os seus projetos. Não só financeiros, tá? Não só profissionais, mas os seus projetos para a sua realização total. Então, o que você quer para você nesse ano? O que você quer atingir que você vai olhar e depois se sentir extremamente feliz com você? E a hora que você foca nisso, a hora que você define esses projetos, indiscutivelmente as coisas vão se abrindo. O Tarot, ele fala que, olha, esse ano quem vai atingir os seus objetivos é você, exclusivamente você, contando exclusivamente com você. Então, não adianta ir atrás de pessoas para te ajudar, não adianta fazer um movimento social para que alguém te indique para alguma coisa. Não, é você. Então, janeiro, concentração da sua energia em você, se conecta a todo o seu potencial, o seu conhecimento, sua força de vontade. E, literalmente, produz esse processo, né? Essa identificação do seu foco, para que você, naturalmente, até a última semana de janeiro, tenha consciência do que você deve fazer. Ah, Liliane, olha, não consigo saber como seguir meu caminho aí para atingir esse meu objetivo. O Eremita está falando que muitos de vocês vão acabar se fechando mesmo. Precisa entrar em contato com a sua alma e com a sua essência. Por isso, você não sabe o que fazer. E, lógico, se você tem uma dificuldade real de saber o caminho, o passo, em qualquer momento, você pode marcar uma consulta de tarot quântico comigo aqui, para ver esse caminho. O que você precisa é descobrir como é que você vai seguir esse caminho, esses passos para você atingir sua realização. Então, esse mês é muito importante para você mesmo. Vou pegar aqui o outro tarot, deixar esse daqui. Vamos olhar o profissional, já que está essa carta muito forte. Ih, lógico, né? Saiu coisas do amor ali, mas vamos lá. Profissional, Ares, janeiro de 2024. Dinheiro e finanças, né? Profissional, essa energia da carreira, esse processo é muito importante. A lua, o louco e a roda da fortuna. Nossa, a lua me diz que muitos de vocês vêm aí de um problema na área profissional e financeira. Teve aí muitos enroscos, gastou demais, parou de ganhar dinheiro, perdeu dinheiro. Alguns foram tirados da sua profissão. E tem várias coisas aí que muitos de vocês passaram, muitos processos complicados financeiramente, profissionalmente falando. No final do ano passado, o ano passado, no geral, experiências difíceis, talvez até nesse período do Covid, não é verdade? Muita carga negativa do passado. E detalhe, você tem muito medo que a coisa não melhore. Tem muito medo de dar um novo passo. Você tem muito medo de seguir por um novo caminho. Até por causa das experiências do passado. E detalhe, essa energia do coletivo que você tem olhado, as pessoas próximas de você, elas falam, te levam, te remetem ao ruim, à falta, à dificuldade, ao problema, não é verdade? Está na hora de você abandonar toda essa carga negativa, mental, emocional, de experiências das pessoas, para tudo. Lembra o que apareceu no tarô, que é você por você? Acabou. Passado no passado, cura o que tem que curar, abandona e acredita que não vai repetir as mesmas situações. Ah, Liliane, eu estou há muito tempo sem trabalho. Para, então chega de se ver como sem trabalho e acredita que esse ano é o teu ano da prosperidade profissional. Está na hora de você acreditar no positivo. Por quê? Roda da fortuna é a sua promessa. As coisas vão melhorar, sim, novas oportunidades vão acontecer. E detalhe, dinheiro, dinheiro entrando para todo mundo. Mesmo que você tenha um monte de dívidas financeiras, você já começa o processo de conseguir acertar. Principalmente se você tiver consciência. Então, abandona os medos, abandona as restrições e detalhe. Abandona todo o negativo que existe na sua mente com relação a você, dinheiro, profissão. Isso é novo começo, novo momento. E as oportunidades para você ganhar bastante dinheiro e resolver a sua vida financeira neste ano, elas são bem grandes. Então, você precisa fazer esse trabalho de limpeza muito importante mesmo. E agora vamos ver a área amorosa. Depois eu vou tirar até um conselho do farô. E eu acho isso super importante. Vou trocar o baralho. Amor, Ares, janeiro, 2024. Vamos lá. Inclusive, para os arianos que já estão acostumados com os vídeos no meu canal, conta para mim o que você achou dessa mudança que eu estou fazendo este mês. Quero saber a opinião de vocês, hein? Vamos lá, Ares, amor. Com aquela carta do mago e do imperador aparecendo. Olha só, imperador, o mago e a roda da fortuna. Ariano. Olha, a grande maioria de vocês vai se colocar em primeiro lugar, vai parar de se pensar no outro, vai parar de se submeter uma situação e vai se libertar mesmo. Ariano na área do amor está se libertando. Se você é um ariano que está preso em um relacionamento amoroso, você não vai terminar até janeiro nessa relação. Se você enrolar até fevereiro, eu vou achar até interessante, porque literalmente vocês vão pôr um ponto final, vão se colocar em primeiro lugar e vão se abrir para uma nova relação. Ah, Ariano, eu estou sozinha. O que significa isso? Relacionamento novo vindo, agitando a sua vida, trazendo uma nova energia, uma nova vontade. Ah, inclusive muito forte essa energia de um homem entrando na sua vida. Mas, ah, eu sou homem, Viviane, eu não quero homem. Relaxa. Essa coisa do relacionamento novo aparecendo é muito forte. A diferença é que você está se fortalecendo na sua visão como homem, na sua energia masculina. É isso que te traz um novo relacionamento. Muita água rolando aí embaixo dessa estrutura do amor para vocês, Arianos. Muitas possibilidades, conhecendo novas pessoas e sim, relações aí, algumas casuais, mas muitas relações já começando e se firmando agora, no comecinho de 2024, vamos falar assim. Então, pode terminar, resolver, finalizar qualquer problema, processo, qualquer briga, qualquer dúvida na área amorosa. O novo é o teu caminho. Indiscutivelmente, uma dica aqui do Tarot Quântico. Trabalha a energia do arquétipo masculino, tá? Trabalha essa coisa do masculino, trabalha o poder masculino, trabalha essa energia do relacionamento, trabalha essa base das relações do passado, da sua criança interior. E esse é o processo importante para você curar nesse período do ano. E, lógico, eu vou tirar, como eu falei, uma mensagem, né? Uma última carta, um conselho para a área de janeiro de 2024. Essa carta aqui. Olha só que interessante. É conexão com outras pessoas. Então, olha o que vem falando. Você se fortalecendo, você se edificando no seu poder, e você se abrindo para se conectar com outras pessoas, outras possibilidades. Pessoas que possam trazer prosperidade, realização, que tenham mais sintonia com você, com os seus projetos, com a sua vida. Então, chega de negatividade e, indiscutivelmente, sai de qualquer fechamento. Está na hora de você abrir e expandir a sua energia para se conectar com o mundo externo e as oportunidades que vão aparecer. Então, fique com toda a luz do universo. Deixe o seu comentário aqui e compartilhe essa previsão com quem você ama. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e namastê. Olá, taurino! E agora, as previsões feitas pelo Tarot Quântico para todas as pessoas do seu signo, o signo de touro, para janeiro de 2024. Aliás, 2024 promete para o seu signo. Uma das maiores tendências para todos os taurinos neste ano é prosperidade. Tem a ver com uma área profissional. Você, literalmente, atingir um nível profissional muito maior. Fala aqui para mim se esse é um dos seus grandes desejos para 2024. Conta aqui para mim nos comentários. Então, vamos lá. Vou embaralhar as cartas pedindo para o Tarot Quântico as previsões para janeiro de 2024 para todos os taurinos. Depois eu vou tirar, tá? Três cartas para o amor e três cartas para o profissional para a gente poder ver como vai ser essa energia. Aliás, amor e dinheiro sempre é muito importante, né, taurino? Então, vamos lá. Janeiro de 2024 para a touro. Junto comigo, vamos ver as três cartas. Primeira carta é a carta da torre. A segunda carta é a carta da imperatriz. E a terceira carta é a carta da morte. Olha só que interessante, taurino. Você entrou em janeiro com uma sensação muito grande de que as coisas não estavam dando certo. Inclusive, muitos de vocês passaram pelo quê? Por encerramentos e interrupções. Algumas coisas aí aconteceram na vida de alguns taurinos que foram fortes. Talvez até drásticas. Mas são encerramentos. Na verdade, quando a torre aparece, ela fala que você precisa encerrar um ciclo, finalizar alguma coisa que não serve mais para você. E talvez você não tenha feito esse encerramento, não tenha dado os movimentos necessários. Por isso que a vida, o eu superior, traz a experiência da touro. A finalização de uma forma total daquilo que não servia mais. E nesse processo, o que acontece? Você se descobre. Você se conecta a você. Você se descobre uma pessoa melhor, mais tranquila. Uma pessoa até mais evoluída e mais consciente do que você imaginava. Muitos de vocês vão se conectar ao quê? Aos seus dons, ao seu potencial. Existe, inclusive, a possibilidade da ajuda de uma mulher nessa situação. É o feminino, no geral. Pode até ser, no caso de alguns, essa conexão com relacionamentos amorosos ou com relação com as pessoas próximas da família que faz com que você se reestruture. Que você fique bem com você mesma. Você encontra os seus potenciais, a sua força, o seu dom em detalhe. Tem a resposta do que você deve fazer. E isso gera mudanças, transformações. Na verdade, este mês de janeiro, para você, taurino e taurina, é um mês de grandes mudanças e grandes transformações. Algumas acontecem mesmo, de uma forma mais abrupta, mais difícil, logo no começo do mês. Mas nesse processo, você realmente se conecta a você e você fica muito bem. Muito bem, não só emocionalmente, mas pela sua força também, espiritualmente. Você se conecta à sua força, ao seu potencial, à sua capacidade. E aí sim, você faz transformações positivas. Transformando, liberando, mudando, criando novas situações. E muitos de vocês começam, inclusive, uma nova jornada já no final de janeiro. Agora eu vou embaralhar. Para a gente saber primeiro do profissional. O que você acha? Vou fechar essas cartas aqui. Vou utilizar o outro baralho para saber do profissional dos taurinos neste mês de janeiro de 2024. Toro profissional janeiro de 2024. Vamos lá. Esta, esta segunda e esta terceira carta. Vamos lá. A estrela, a carta da justiça e a carta da força. Maravilhosa a combinação dessas cartas. Você, neste mês de janeiro, é levado ao caminho certo. O caminho da sua alma. Muitos de vocês, inclusive, nessas mudanças que aparecem, vão se conectar ao seu grande propósito de vida. E isso tem muito a ver com o profissional, sim. E a justiça fala que é uma resolução, o acerto. Inclusive, muito taurino resolve o que precisa no profissional. Alguns saem do trabalho e vão fazer algo melhor. Outros acertam a situação, conseguem promoções, colhem os frutos de tudo que você vem fazendo. Os taurinos que se sentem ou que se colocam numa situação onde você trabalha com algo que traz felicidade, um sorriso para sua alma, colhem indiscutivelmente os frutos. E com essa colheita, com essa resolução, com esse acerto, você se conecta ainda mais força, mais capacidade, motivação e, principalmente, vontade. Então, taurino, qualquer situação no teu financeiro é resolvida agora em janeiro. Inclusive, a carta da justiça, ela fala de assinatura de documentos. Então, vocês vão resolver assinar, colocar isso no papel, no concreto. Alguns de vocês vão assinar contratos com empresas ou com alguma sociedade que, literalmente, é o seu grande caminho de vida. E a carta da força fala que essa situação que acontece em janeiro traz muita prosperidade, muita força para você continuar. E, principalmente, vai trazer para você novas colhetas. Então, vou aqui fechar esse baralho e vou pegar as três cartas para o amor. Vou usar esse baralho aqui, que ele está falando muito bem com você, taurino. Então, me conta aqui se você está se relacionando ou se você está sozinho, sozinho. O amor é muito importante para touro. Sempre muito importante relacionar-se muito. É fundamental na vida de um taurino. Então, vamos ver um amor em janeiro de 2024 para touro. Não sei vocês, mas, nossa, muitas vezes, até não se começo a acostumar. Eu falo 2023, 2024. Tem muito isso. Não sei se você tem isso também. Olha o amor. Eremita, namorados, enforcado. Muita coisa acontecendo na área do amor, hein? Taurinos que estão sozinhos há algum tempo encontram um relacionamento aí. Mas, olha só a carta do enforcado falando que nem todas as relações que começam agora dão certo. E, principalmente, você tem muito medo de ficar sozinho. E detalhe, vou dar uma dica muito forte para você, taurino. Como a carta do enforcado, ela é um futuro, a enforcado, ela fala de sofrimento. Das coisas não darem muito certo nessa nova relação que está entrando, ou numa relação que volta aí nesse começo de ano. E, na verdade, o enforcado fala que você tem um padrão na tua vida amorosa. Essa, na verdade, é uma dica para qualquer taurino. Tem um padrão. Tem algo que você está sempre acostumado. Você se sente sozinho, rejeitado, abandonado, ou se sentiu muito tempo sozinho. Esse padrão emocional com relação ao amor que você carrega, você traz, ele te atrapalha muito. Então, para aqueles que estão sozinhos, tem até o encontro de uma pessoa, o começo de uma relação. Mas, como você tem esse padrão de sofrimento do passado, você já fica na expectativa de sofrer novamente. E, lógico, as coisas não dão muito certo. Então, o que acontece para você, taurino, estar sozinho? Você precisa trabalhar a cura e a libertação das cargas das relações do passado. Trabalhar a sua autoestima e mudar o seu amor próprio. Aqui no meu canal, tenho meditações para te ajudar nesse processo. Uma playlist de meditações guiadas e meditações de cinco minutos. Taurinos que têm um relacionamento amoroso. Começo do mês mais isolado, mais fechado, introspectivo. Depois você volta a se relacionar, fica bem com essa pessoa, tem algum contato. Mas o enforcado fala que podem surgir aí brigas, desavenças, problemas de tristeza. Por que, taurino? Na verdade, é o momento de você resolver o seu passado. Resolver os seus padrões de baixa estima, não merecimento, não valorização pessoal. Resolver as cargas dessas experiências do passado, dessa relação e até de outras. Então, você também tem que fazer um trabalho de limpeza. Lógico que, para todos vocês, uma super indicação é passar para um atendimento de mesa cristalina metatrônica para trabalhar esse processo, fazer essa limpeza. Mas as meditações guiadas ajudam bastante também. Se você for um dos taurinos que já sente essa conexão com a mesa cristalina metatrônica, não deixe de trabalhar essa energia dos relacionamentos, da relação ou da falta da relação num atendimento da mesa. Isso é muito importante nesse ano de Saturno, de resolução. E, por último, eu vou tirar uma carta com um conselho, uma frequência, uma energia importante do baralho. Me dê um conselho para os taurinos para este mês de janeiro. Eu quero esta carta aqui, olha. Dê um tempo para si mesmo, tá? Então, não fique só trabalhando. Coloque as coisas no lugar. Dê um tempo para relaxar, para descansar. Sabe aquele momento em que você dá uma parada, relaxa, descansa, se cuida, para de trabalhar excessivamente, observa sua mente, suas emoções nesse processo super complicado, agindo cada vez mais em ciclos repetitivos, ciclos negativos. Para isso tudo. Você precisa agora parar, respirar, equilibrar as suas emoções, dar um tempo para você. Por quê? Porque, literalmente, muitas coisas estão por vir neste ano. E se você não der essa pausa, essa desconectada dessa mente, muito agitada, desconectada, essa frequência de estar sempre trabalhando, indo atrás das coisas, depois você vai sentir o resultado. Depois você vai ver que você vai se sentir extremamente cansado. e haverá um momento em que você vai se sentir meio perdido para tomar as suas decisões. Então, obedeça esse tarô. Tire um tempo para você. Pode ser um final de semana, um momento bem tranquilo. Até mesmo estando em casa, mesmo morando com pessoas, é aquele período que eu fico mais introspectiva, eu não saio tanto, não converso tanto e olho mais para mim mesmo. Saindo das cobranças, das exigências e dos compromissos infindáveis. Faça isso que você não vai se arrepender. E, lógico, se você conhece o seu signo ascendente da sua lua, assiste também. E não perca todos os vídeos que serão colocados neste canal. Esse ano é um ano que eu vou movimentar muito o canal do YouTube. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Gratidão. Namastê. E agora vamos falar das previsões para janeiro de 2024 para todas as pessoas do signo de gêmeos. Vamos ver as previsões feitas pelo tarô quântico para todas as pessoas do seu signo. Vou embaralhar aqui as cartas. Vamos lá, geminianos. Inclusive, esse ano é um ano que vai cobrar muito de você, hein? Vai ser um ano mais pesado, com as coisas acontecendo de uma forma mais lenta. Me conta se você já está sentindo essa energia, geminiana. Eu tenho duas casas em gêmeos. Casa 9 e casa 10. Vou dizer para vocês que eu sinto, sim, a minha mente, aos meus projetos, bastante agitados, mas mais focados em uma coisa de cada vez. Essa é a energia de Saturno para você. E você já se sente assim? Vamos lá, tarô. Gêmeos, janeiro de 2024. Vamos pegar aqui. Inclusive, depois eu vou tirar três cartas para o profissional e para o amor, tá? Então, assiste que vale a pena. Vamos ver aí como vão ser as previsões para vocês, geminianos, em janeiro. A carta da papisa, a carta da temperança e a carta do diabo. Lógico que você está sentindo a energia que eu falei. A carta da papisa fala que a sua mente tem pensado muito, buscado mais sabedoria. Inclusive, muitos de vocês têm buscado tanto mais consciência, como têm buscado a espiritualidade. É um chamado muito forte para você. Essa coisa da alma, do espírito, do espiritual, do desenvolver a sua consciência, de ver a vida de uma forma muito diferente, muito maior. Essa aqui é uma chamada para você, geminiano. E olha que interessante. Você sente ansiedade. Por quê? Porque tudo que você imaginava que ia acontecer em janeiro, demora para acontecer. As coisas para você esse ano serão demoradas. Os projetos vão demorar para acontecer. E só quando você enfrentar essa ansiedade, aceitar que cada coisa tem seu tempo, é que as coisas deslancham. Ou seja, você se desconecta dessa sensação de estresse e você volta a viver a vida, os momentos, sem se preocupar com os grandes resultados dos seus movimentos ou com grandes projetos. Mas vivendo cada dia de uma forma leve e tranquila. Então, essa pegada maior para você é só no começo de janeiro. Você já termina o mês voltando a estar mais alegre, disposto, feliz, sorrindo, conversando, se abrindo para a vida. E lógico, muitas coisas começam a dar certo. Inclusive, existe uma promessa aí, olha, de final de janeiro, novos relacionamentos, conhecer novas pessoas e um dinheiro entrando. Isso aqui é a carta do diabo. Agora, vamos embaralhar para ver como vai ficar o seu profissional, o seu financeiro neste mês. Vamos lá. Trabalho e dinheiro, gêmeos, janeiro 2024. Vamos lá. Trabalho e dinheiro. Vamos ver como é que fica. Também três cartas. Vamos ver. Para você, nós temos o mago, o julgamento e o carro. A maior dica do tarot é que você vai fazer coisas novas este ano. Inclusive, muitos movimentos novos e novas oportunidades acontecendo já em janeiro para você. E olha, indiscutivelmente é o novo, hein? Nova forma de lidar com o trabalho, novos trabalhos, novas possibilidades, novos caminhos e é para alguns até novas profissões. É deixar para trás o antigo, tá? Essa coisa do novo. Por quê? Porque você tem algo para crescer, prosperar e para acolher este ano. A carta do carro, ela fala que novas oportunidades vão aparecer, sim. Inclusive, vão se ampliar. Principalmente para geminianos que trabalham aí com vendas ou atendimento de clientes. Então, movimentos, novos caminhos, novas oportunidades, novos clientes, novos projetos, já para o final de janeiro, acontecendo mesmo. E você, geminiano, saiba que esse ano é um ano que você tem que inovar. Não é assim, abandonar tudo como você já fez algumas vezes. É programar o novo. É o novo que vai vir, dar lugar para aquilo que eu faço do velho e que só quando eu estabeleço e defino, eu abro mão daquilo que eu estou fazendo e sigo por esse novo caminho. Eu sei que essa mensagem fez muito sentido para alguns de vocês. E sim, você vai crescer e prosperar. Sim, tem muita coisa boa para acontecer. Mas você precisa ter o quê? Ter essa visão do novo, escolha do novo. Comece esse novo caminho. Quando ele começa a engrenar, aí você abandona o velho e se abre para a prosperidade. Essa é a maior dica. Vou colocar aqui as cartas de novo e vou embaralhar o outro tarot. Vou fechar essas três cartas e vou pedir para esse outro tarot o amor para gêmeos agora. Agora, vamos lá. Amor gêmeos, janeiro 2024. Vamos ver o que reserva o amor para você neste mês de janeiro. Para você, a carta da morte, do louco e do enforcado. Olha, gemeliano, muitos de vocês vão terminar relacionamentos, vão se libertar ou acabaram de viver o final de um relacionamento. Sabia que você vai ficar preso? Meio inseguro? E que existe uma tendência enorme de muitos de vocês voltarem à relação? E olha que interessante. O tarot fala que aquilo que encerrou, as relações que se encerraram, elas devem ser deixadas para o passado. Por quê? Aquilo que volta, ou a relação onde você ainda está preso, indiscutivelmente vai trazer sofrimento. Ah, Liliane, eu tenho um relacionamento amoroso. Vai acabar do nada? Não, isso aqui é bem específico para alguns gemelianos e sabem o que estão passando. Isso aqui faz sentido para alguns de vocês. E muitos de vocês gemelianos que estão solteiros há muito tempo, vale a pena você olhar quais são os sentimentos, as memórias, as expectativas que ainda te prendem à relação do passado. Por quê? Porque a tendência é sofrer de novo por estar sozinho, mas principalmente sofrer de novo por causa daquela relação. Para. Indiscutivelmente para você, volta ao passado e apego a coisas do passado não vai te levar a nada. Então, esse mês é para você fazer uma limpeza geral dessa carga. Ah, Liliane, eu vou conseguir um novo relacionamento? Eu acho que vem aí num outro momento. Janeiro não está muito favorável para isso. E para quem tem um relacionamento muito tempo, dá uma olhada nesses processos do passado, nos términos e dá uma limpada em toda essa carga aí. Sentimentos de relações ou vivências do passado. Limpe isso também. Por quê? Porque aquilo que não for liberado, deixado lá no passado, vai trazer sofrimento sim. Você vai lembrar, vai falar bem que a taróloga avisou, bem que a Liliane avisou. Aí, por último, eu vou pegar uma mensagem para você. Ter uma mensagem, um conselho para os geminianos para esse mês de janeiro. Ai, essa carta aqui, ela veio tão forte para mim. Ah, olha, um pilar de luz, você elevar a sua frequência, a sua vibração. Indiscutivelmente, para você, geminiano, é o momento para você buscar a iluminação, consciência, trabalhar a sua alma, o seu espírito, a sua energia. Você tem que elevar muito a sua frequência. Você tem que, olha, transcender. Literalmente, essa é a dica. Então, se você não pratica meditações, acredite que você pode fazê-las, principalmente se elas forem guiadas. Mandar você, geminiano, ficar quieto, calado, calar a sua mente é impossível. Você precisa de meditação guiada para você aprender a desligar a sua mente e a entrar numa energia positiva, elevar a sua frequência. Estou aqui no meu canal do YouTube, vejo todas as três playlists de meditações guiadas. Entendi. Cinco minutos, dez minutos e as maiores. Está na hora de você começar esse movimento. Quanto mais tempo você demorar, mais as coisas não vão dar certo. E com certeza, o teu eu superior à vida está querendo te levar a essa elevação de consciência e de energia. Estou te dando a dica aqui do canal para te ajudar. E, lógico, o geminiano que me acompanha há muito tempo, faça parte do Clube de Nambros para fazer as meditações comigo. Aí a gente conversa sobre isso. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e namastê. E agora as previsões para o signo de câncer. Vamos ver como vai ser janeiro de 2024? Vamos fazer as previsões do Tarot Quântico. Se é a sua primeira vez no canal, me dá um oi aqui. Quero conhecer cada um de vocês. Vamos lá, cancerianos. Vou embaralhar o Tarot pedindo as previsões para câncer. Janeiro 2024. Câncer, janeiro 2024. Fala para mim como é que foi o seu ano. Mexeu muito com você 2023, a lua, emoções? Acredito que sim. Esse ano vai ser bem melhor para você, tá? 2024 vai ser bem melhor para você. E aí, canceriano, canceriana. Vamos lá. Vamos ver como vai ser janeiro. Depois eu vou tirar três cartas para o trabalho e para o amor, tá? Três cartas para o trabalho e três para o amor. Então, assiste toda a previsão. Como vai ser câncer em janeiro? O Papa, o Sol e o Diabo. Olha aí as coisas melhorando mesmo. Talvez você começou esse mês aí, mais fechado, mais isolado, buscando a sua sabedoria interior, conversando com você, se afastando do mundo, das pessoas. Era um momento de reconstrução, de buscar a sabedoria. Mas olha que interessante. Essa energia do Sol fala que já na volta do dia 10, dia 15, sua energia se expande, você brilha, você está no seu melhor. Literalmente no seu melhor. Então, você fica bem com você mesmo em detalhe. Relacionamentos e relações bombando com tudo. E é essa energia de você estar no seu melhor que te traz colheitas, coisas boas, ganhos inesperados. Abre a sua energia para você curtir, para você ser feliz. Você vai buscar e viver o prazer na vida. Inclusive, existe um movimento muito grande dessa conexão com a sua alma e a sua alma fala para você o seguinte, para de se preocupar tanto. Vive mais no momento presente, vai viver a sua vida que você vai ser muito feliz. A Carta do Diabo, ela fala de ganhos de dinheiro, novas relações, conhecer novas pessoas, se abrir para a vida. Isso só vai acontecer porque você vai estar muito, mas muito bem com você mesmo. Inclusive, eu imagino que você já esteja até se sentindo assim. Conta aqui para mim que eu tenho certeza. Vamos ver agora mais profundamente no profissional? Vou pegar o outro tarô. Eu vou pedir o profissional, dinheiro, finanças, profissional, para a câncer agora a janeiro de 2024. Vamos ver aqui as cartas. E lógico que eu vou combiná-las. Cartas e mais cartas. Adoro tirar cartas do tarô. Para você, a papisa, o imperador e o papa. Olha só que interessante. Muita consciência, muita sabedoria, a carta se repetindo. Isso significa que você vai equilibrar, estruturar seu dinheiro, suas finanças e seu trabalho. E detalhe, esse ano é o ano que você brilha, que você resolve as situações. É o reconhecimento da sua capacidade, da sua paz interior. E isso traz para você o quê? Novos méritos. Inclusive, para alguns de vocês, vocês vão falar assim, mas Liliane, como é que eu chego nesse processo? Olha, primeiro que existe a energia de um homem, do masculino, vindo aí, te ajudando, trazendo dinheiro, investimento, para alguns de vocês, para projetos de vocês, reconhecimento do seu trabalho em algumas empresas. Principalmente, você ficando muito certo, tão incerta do seu caminho, da sua capacidade de prosperar e de que esse, sim, é o seu ano do dinheiro e das finanças. E essa postura, quando você toma o poder para você, é o que te traz tranquilidade, paz e, lógico, traz prosperidade e realização. Então, nesse ano, você viu que agora, pelo menos em janeiro, você tem fechamento, expansão, depois, talvez, um fechamento de novo, mas nenhum fechamento negativo, não. É fechamento aqui, com a sua consciência, isso é importante para você. E para você, canceriano, que tem projetos para desenvolver sua independência, montar um negócio, mudar de profissão este ano, já em janeiro, você tem uma consciência muito grande do que você deve fazer. Então, aproveita. Se você precisa de direção, passe o atendimento de tarot quântico comigo. Literalmente, é esse mês de janeiro que você está muito conectado ao seu projeto de vida. Então, vamos ver agora a área amorosa. Eu já fechei o tarot aqui e vou pedir amor, janeiro, para você, canceriano, canceriana. Vamos ver como vai ficar. Três cartas também. Para você, no amor, nós temos a morte, a linda carta do sol e a carta da imperatriz. Final de ciclos negativos. Final de todas as coisas ruins que você estava passando na sua vida amorosa. Quem estava passando por briga, final de briga. Quem estava passando por solidão, final de solidão. Quem estava passando por problemas na vida amorosa, finalização disso tudo. Começo do novo ciclo maravilhoso. Para câncer, uma tendência enorme de viver um grande amor já em janeiro. E é nessa energia do viver o amor que você fica muito bem. Olha só que interessante. Algumas cancerianas vão engravidar já agora no final de janeiro, começo de fevereiro. Quando você descobrir que está grávida, depois conta para mim no próximo vídeo. Isso aqui eu quero saber. Quero saber que foi você. Eu senti uma porcentagem de algumas cancerianas nesse processo. Mas indiscutivelmente, o amor, relacionamento é muito forte para vocês. Cancerianos e cancerianas de relacionamento de longa data, final de ciclo negativo, união total, amor, respeito e independência, consciência e autoconfiança, principalmente para você nessa estrutura do amor. Cancerianos sozinhos há muito tempo? Ah, esquece que você não vai ficar sozinho há muito tempo. O amor está vindo aí muito forte. E nesse ano, um dos processos de Saturno para vocês é viver o amor com o grande amor da sua vida. Então, vai se abrindo que isso aqui é algo que já chega desde janeiro. Muitos de vocês já conhecem esse amor aí já em janeiro. Isso é importante falar para você, para você abrir o seu coração para viver esse amor. Eu vou pegar por último agora uma mensagem. Vamos lá. Um conselho do Tarot para Câncer. Uma mensagem. Ai, senti esta carta aqui, olha. A iniciação. O momento de passagem. É quando você vai, literalmente, atravessar uma fase da sua vida. Então, neste momento, é o início. O início de uma nova jornada. Você, literalmente, está transpassando, passando para um novo portal, para um novo começo, deixando para trás tudo de ruim, de negativo, as sombras, os processos ruins que aconteceram. Inclusive, acredito que muitos de vocês estão aqui, ó, desenvolvendo a consciência, se conectando à sua alma. É um grande momento. Esse é um momento muito importante na sua vida. Então, aproveite este mês para que você possa ter realmente o melhor ano da sua vida. Trabalhe o que for necessário em você para você se libertar do passado, você transpassar esse portal e viver essa nova alma, essa nova essência e, lógico, essa nova realidade. Você não vai se arrepender. Então, sim, um grande chamado para você. Consciência e libertação. É isso que você precisa viver. Aproveite o meu canal, tem muito vídeo. Tem uma playlist muito legal chamada Consciência e Seu Desenvolvimento. Entra ali. Tem muito vídeo que vai mexer com você. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e Namastê. Olá, Leonino. Então, vamos ver as previsões feitas pelo Tarot Quântico para todas as pessoas no seu signo para este mês de janeiro de 2024. Ah, esse ano é um ano que promete para você também, Leonino. É um ano de grandes transformações e, possivelmente, de grandes realizações. Espero que você aproveite muito este ano e vamos ver já como vai ser a energia de janeiro. Vou contar para você como vai ser essas probabilidades da energia de janeiro e depois vou contar para você como vai ser a área profissional e o amor. Hoje eu vou tirar três cartas, hein? Primeiro, as previsões, depois três cartas para o trabalho e três cartas para o amor. Então, hoje eu quero que você tenha a direção certa do que fazer. Leão, janeiro, 2023. Vamos ver como será a energia e você, hein, Marta? Diz que todas as previsões estão batendo em cima, né? Depois conta para mim dessa previsão também. Papa, eremita e a justiça. Leonino, você vai se identificar muito aqui, tenho certeza. Primeiro, você tem buscado muita sabedoria, você tem buscado sua consciência, tem se fechado mais para você conseguir se equilibrar para lidar com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, na verdade. Inclusive, eu sei que você está se sentindo cansado e tem muita coisa que tem acontecido na sua vida que tem dado para você uma vontade enorme de você se fechar. tem muitos leoninos que estão se sentindo cansados, até desmotivados, com certeza que você está se sentindo assim de alguma forma. Por que isso está acontecendo? Para gerar para você uma conexão com a sua alma, com a sua essência, para você olhar para dentro de você. 2024 é um ano que pede para você autoconhecimento, conheça a si mesmo para que você possa conhecer o seu potencial, encontrar a sua sabedoria e resolver o que é necessário. Aliás, falando de resolução, olha a carta da justiça aqui. Sabe o que acontece? Que você vai resolver um problema. Tem algo que está aí pegando na vida do leonino que vai ser resolvido em janeiro. Como que você resolva mesmo? Por quê? Porque é fim. Quando resolvi, acertei, é o fim daquilo que traz esse fechamento, esse cansaço para que você possa liberar a sua energia e voltar a ser você. Leonino que não brilha não está bem consigo mesmo e a energia de vocês é realmente brilhar. Seu regente é o sol para você brilhar, emanar essa energia, felicidade, motivação, iluminar a vida das pessoas que convivem com você. É assim que você precisa ficar. Então, lógico, resolva o que é necessário. E a carta da justiça também traz colheitas. tudo que você veio semeando, fazendo, desenvolvendo, pensando, mudando, nos últimos tempos, no ano passado, agora você colhe os frutos. Esse ano de 2024 é o ano da colheita dos frutos. É regido pela carta da justiça. E você vai colher os frutos já agora, no final de janeiro, comecinho de fevereiro. Inclusive, você vai respirar mais aliviado e vai lembrar de mim e falar, nossa, bem que a Liliane falou que eu ia ficar mais tranquilo e as coisas iam dar certo. Então, sim, o que é preciso vai ser resolvido mesmo. Vamos dar uma olhada agora no seu profissional. Vou juntar as cartas aqui. Vou pegar nesta mesmo tarô, vou embaralhar. Olha uma carta vindo aqui de mensagem para você no profissional. Vou tirar para você a iniciação. Essa carta, ela fala que você está no momento de passagem, de transcendência, de transformação, onde você vai passar para um outro nível, muito melhor. Olha a iluminação lá no fundo. Então, esse ano é um ano de transformação no seu profissional. Você tem que cruzar esse portal, se abrir para viver algo muito maior. Certamente, a realização do seu projeto de vida, do seu propósito de vida. Faz sentido para você? Nem para além do tarô. Vou pegar aqui que essa carta pulou para você. Vamos lá. Profissional Dinheiro Financeiro Leão Janeiro 2024 Vamos lá pegar as três cartas. Diabo A carta da estrela e a lua. Dinheiro entrando, coisas boas acontecendo, novos clientes para muitos de vocês, oportunidade de você ser feliz e é claro, alguns leoninos que vão gastar mais dinheiro do que deviam. com diversão, com leveza para sair dessa energia pesada que eu estava vivendo nos últimos tempos, não é verdade? Sei que você fez isso, né? Então, o que acontece? Esse movimento de você viver esse prazer, essa movimentação positiva no financeiro, indiscutivelmente, era a carga, a força motriz que você precisava para que você tenha coragem de seguir o seu verdadeiro caminho, os seus projetos desse ano. Muito leonino mudando de profissão e muito leonino tendo que enfrentar grandes crescimentos e mudanças. E aí, o que acontece? Ai, você vai lidar com medo, você vai ficar com medo. E detalhe, leonino, um monte de gente vai falar para você que não, que é uma loucura, que não é para fazer isso. E você vai começar a olhar e vai perceber que no meio, ao seu redor, no mundo, estão falando de dificuldade financeira, estão falando de crise, e isso vai te dar medos, muito medo de você seguir o seu caminho, de você crescer, prosperar e ser feliz. Para com isso, trabalhe isso daí que não é válido. A carta da lua é energia negativa subjetiva, não é real, é energia de influência, seja do meio coletivo, seja das pessoas próximas de você, ou seja de coisas profundas que estão guardadas na sua alma, lá da sua infância, que geram esses medos. Está na hora de você amadurecer, isso daí, crescer, trabalhar e limpar toda essa carga. Se você enxergar sozinho, vou te dar um conselho, passa por um atendimento de mesa cristalina metatrônica para limpar essa carga, ou se você é metatrônico, trabalha com a mesa, limpe isso daí, vai mergulhando nesse processo para liberar essa energia aí, seja do externo ou seja do seu interior. Essa é uma dica aí de ouro para você, para você se libertar do que atrapalha o seu potencial, a sua prosperidade financeira. vou embaralhar agora, vou fechar essas cartas e vou embaralhar o outro tarô para ver o amoroso de vocês, leoninos. Vamos lá, Amor Leão, janeiro de 2024. Vamos ver as cartas. Muita gente, né, querendo saber do amor, olha só, a Pisa, o Mago, a Estrela, adorei, consciência, sabedoria, é uma coisa que você já está sentindo, inclusive você trabalhou muito o seu coração, não foi? Novo momento para você, leonino, no amor, inclusive para aqueles leoninos que tem relacionamento amoroso, a pessoa, a relação vai dar muito certo, vai te ajudar muito para você seguir os seus sonhos, seus caminhos em outras áreas. E para os leoninos e leoninas solteiras, uma excelente notícia. relacionamento entrando aí, pessoa nova aparecendo e tem a ver com a Estrela, seguir o seu verdadeiro caminho. Relacionamento, que começar agora, vou ter certeza que é um relacionamento especial e detalhe, se você está perguntando será que essa pessoa gosta de mim? Será que essa pessoa é certa? Será que? A resposta, olha, é. E mais uma resposta que eu vou dar para você, é novo, não é ninguém do passado, é novo. inclusive para os leoninos que tiveram relacionamentos, famílias e que estão sozinhos ao tempo, novo relacionamento aparecendo já agora em janeiro, nesse começo de ano aí, então abre o seu coração e aceita, porque a Carta da Estrela diz que tem tudo para dar certo, para ser a pessoa certa. Vamos pegar mais uma carta de conselho, embora ela já tenha caído antes, vamos pegar uma carta de conselho aqui para vocês, mensagem, conselho, já senti a carta, vou dar risadas se for a mesma carta. Ai, não acredito que é a mesma carta, Leonino. Isso é muito legal para você ver como o Tarot age, eu passo por isso direto em atendimento. A mesma carta aparecendo, cruze o portal, se abra para o novo, deixe o passado, transpassa, olha, transpassa esse portal, deixa o passado para trás, acredita, olha, flui, vai para esse novo patamar, para essa nova vida, para esse novo caminho, sem medo. essa carta saiu duas vezes, caiu como conselho, e depois veio de novo, não preciso falar mais nada, né? Lógico que isso tem muito a ver com o profissional, porque veio essa carta para o profissional, mas, no geral, passa esse portal, sabe, vai para esse novo nível, para essa nova dimensão, para essa nova vida, é isso que o Tarot está falando para você. acompanhe as previsões todo mês aqui no canal, para a gente ver como é que está esse movimento, e deixe seu comentário que eu amei a repetição da carta aqui de novo. Fique com toda a luz do universo, gratidão e namastê. E estas são as previsões feitas para todos os virginianos, feitas pelo Tarot Quântico para esse mês de janeiro de 2024. Aliás, virginianos, esse ano é um ano que você tem tudo para prosperar e para se realizar, hein? Se você não assistiu as previsões para este ano, para o seu signo, assiste aqui no meu canal, porque para este ano promete para você. Um ano incrível para vocês, virginianos. E eu quero que essas previsões aqui mensais te ajudem a seguir este caminho. Então, vamos lá. Eu vou embaralhar as cartas pedindo para o Tarot as previsões para janeiro e para a Virgem. Janeiro de 2024. Depois eu vou tirar três cartas para o trabalho e três cartas para o amor, tá? Vou fazer isso esse mês e você me conta o que você achou do Tarot tirado assim. Vamos lá. Virgem de janeiro 2024. Direto, tenho falado em 2023. Não sei se você tem feito isso também, mas é difícil para mim. Nesse primeiro mês eu fico nesse erro de anos. Janeiro de 2024 para a Virgem. Vamos ver as três cartas da previsão. Esta daqui, esta e esta. muitos virginianos assistem aqui no canal, né? O carro, o Eremita e a Justiça. Vontade de fazer um milhão de coisas aberto para novas possibilidades, novos caminhos, movimento, inclusive muitos novos trabalhos, relações, processos. Essa é a sua energia já logo no começo de janeiro. E o Eremita vem e fala não, será? Eu estou pensando demais, eu preciso me concentrar, não, eu acho que eu estou errado, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Sabe aquele processo mental seu, a gente chama de bloqueios. Até usando o termo mais espiritual, auto-obsessões. São suas limitações pessoais que mais uma vez vão dar o ar da graça e tentar bloquear sua prosperidade, as coisas novas, seu movimento, sua vontade. não deixe. Faz a experiência desse mês, inclusive coisas que acontecem aí na sua vida, no decorrer do dia a dia, para te colocar nesse processo de interiorização e fechamento. Não deixe os seus medos, não deixe os seus sabotadores te atrapalharem. Olhe bem profundamente para dentro de você e enxerga isso que eu estou te falando para você simplesmente se libertar deles. Todas as grandes mudanças e limpezas que você fizer neste mês vão ser limpezas, encerramentos, crescimentos definitivos. A Carta da Justiça, ela fala que você precisa se libertar de tudo que atrapalhe esse seu crescimento, a expansão, a leveza, a prosperidade, o fluir da vida. Aí isso já é logo em janeiro que você pode perceber. Tudo que você fizer nesse movimento, você vai colher resultados. Inclusive existem muitos acertos. Assinatura de documentos, resoluções de papéis, acertos, definições da sua vida. E já agora em janeiro. Por quê? Porque o que é definido é definido para abrir espaço para esse movimento do crescimento e da expansão. Essa é a sua energia deste ano. Esse é o seu karma deste ano. Então aceita. Então vamos agora tirar três cartas para o seu financeiro, dinheiro, profissão. Vamos lá, Virginia. Dinheiro, financeiro, profissão. Virgem de janeiro, 2024. Esta carta, esta e esta. O mago, o louco e o enforcado. É bem aqui que pega o negócio, hein? Você tem novos projetos, novas vontades e você tem algo na sua alma que fala que você tem que fazer algo novo mesmo. Mas você está apegado ao passado com muito medo das coisas não darem certo, com medo de coisas que já aconteceram, se repetirem, principalmente apegado às falsas seguranças ou seguranças que não te permitem crescer. E aí o que acontece? Dói. Te causa sofrimento e dor. Então a verdade é que toda essa vontade de fazer o novo, de seguir por novos caminhos, novos projetos, inovar, investir, é real. Mas como você tem realmente medo da coisa não dar certo, alguns de vocês são apegados às situações do passado que não deram certo, principalmente você é louco para manter a segurança daquilo que você já conhece, você sofre porque sua alma fala para você seguir o caminho e a sua mente, seus medos tentam te bloquear. Não preciso nem falar o que é melhor para você. Trabalhe isso daí, esse conflito importantíssimo para você crescer nesse aspecto financeiro, profissional, neste ano. Então enfrenta esse conflito e escolhe pela inovação, pelo crescimento, pela abertura para o maior e para o melhor. Vou falar uma frase que veio aqui, intuitiva. Acredita profundamente que você merece prosperar, que você merece ser realizado financeiramente, profissionalmente falando. Que você vai crescer, acredita profundamente. Essa é uma mensagem assim, intuída que veio para mim. E agora eu vou tirar aqui três cartas para o amor. Vou fechar este tarô e vou usar um outro. E virgem, amor, janeiro. Ah, eu quero saber minha marida virginiana. Vamos saber o que vai dar aqui, né? Virgem. Vamos lá. Muitos virginianos que estão sozinhos, que falam aqui no canal, passaram por experiências dolorosas. Vamos ver o que tem para você no amor para esse mês de janeiro. Essas três cartas. O julgamento, a imperatriz e a roda da fortuna. Ótimas cartas. Sabe que você está deixando literalmente o passado no passado. Aliás, você já foi se desligando e do passado nos últimos tempos. Para virginianos que têm relacionamentos, abandono das experiências do passado, onde você fica muito bem com você mesmo, autoconfiante e você segue em frente, motivado, feliz, com a sua vida melhorando, prosperando, sua relação amorosa crescendo cada vez mais. Virginianos que estão sozinhos, também, limpeza e liberação dessas cargas do passado. Você já passou por esse processo e você vai ficar super bem com você e você vai se abrir para conhecer novas pessoas. Em especial, para alguns virginianos, a entrada de uma mulher na sua vida agora. Para você que entrar uma mulher em janeiro, olha, muita coisa para acontecer. Essa mulher é importante, sim, mas roda da fortuna, olha, não se prenda. Tem muita coisa para rolar na tua vida amorosa aí nos próximos meses. Então, é muito importante que você fique bem com você mesmo. Para você que está solteiro ou solteira, o grande passo é você ficar bem com você mesmo. Depois, muita coisa vai acontecer, você vai encontrar novas pessoas, vai se abrir, vai conhecer. Tem muita coisa aí para acontecer. É muito, muita água para correr embaixo dessa ponte. E para você do relacionamento, ótimo, ficando bem com você mesmo. As coisas também deslancham, você pode investir em outras áreas, em outros processos. eu quero tirar uma carta, uma mensagem para você. Vamos lá? Uma mensagem, um conselho do tarô para a virgem. Ah, essa carta aí, essa aqui, olha. Conecte-se com a... Ih, você não enxerga aqui. Eu vou pôr assim para você enxergar. Conecte-se com a sua ancestralidade. É trabalhar a conexão com a sua árvore genealógica, com os seus ancestrais, com a sua linhagem. É muito importante porque você vai se conectar e vai encontrar a força que você precisa, vai se reconhecer, vai se estruturar, vai entender muita coisa que aconteceu com você, vai perceber que isso tem a ver com a sua carga genética, com experiências das pessoas da família, esse processo de conexão com a sua linhagem ancestral, ela é muito importante. Conexão com as suas raízes, para que você entenda, entenda você mesmo, para que você se sinta seguro e segura, para que você se sinta estruturado e estruturado. Isso é muito importante e lógico, descendentes também é muito importante, não só a ancestralidade, mas descendentes. Então, virginiano, virginiana, aqui tem filhos, esse é o momento de você transpassar essa carga positiva da sua ancestralidade, dar a segurança e conversar e perceber, inclusive, essa coisa do espelho, que o teu filho, que a tua filha é 100, tem que ter a ver com você. Isso vai ser incrível para grandes processos de cura e transformação para vocês. Tenho certeza que esse ano prometem, assiste todas as previsões que eu vou colocar nesse canal este ano e, lógico, muito conteúdo legal para você desenvolver a sua consciência. Dá uma olhada nas playlists do meu canal e assista, principalmente, a playlist de consciência. Vai mexer muito com você. Fique com toda a luz do universo, gratidão e namastê. E essas são as previsões feitas para todos os Librianos para esse mês de janeiro de 2024. Vamos ver o que o Tarot Quântico traz para você, Libriano e Libriana. Então, vamos lá. Vou embaralhar as cartas pedindo as previsões para a Libra. Vamos ver aí as previsões gerais. Depois eu vou tirar três cartas para o amor e três cartas para o profissional, hein? Vou tirar especificamente para a gente entender isso. Esse ano é um ano que vai ser aí muito interessante para nós, Librianos. Então, vamos ver como vai ser. Janeiro. Janeiro 2024. Libra. Todos os Librianos, meus queridos, companheiros de alma, Libriana, desse canal. Então, vamos lá. Libra, janeiro, 2024. A lua faz sentido total. A papisa e a namorados. Olha só, conta para mim. Eu me senti assim também. Os primeiros dias de janeiro eu vou ser cansado, fechado, sentindo a energia dos outros, sensível. A tendência negativa, inclusive uma tendência de ver as coisas de uma forma negativa, pensamentos negativos passando por você, na verdade. Eu percebi esses dias. Gente, olha quantos pensamentos negativos estão rombando. Essa energia do coletivo, energia da sua sombra, energia dos outros. Eu vou tentar pegar você. Por quê? Porque neste mês muita coisa muda. Sabe quem você se transformou, está se transformando, Libriano? Uma pessoa mais sábia, mais consciente, mais tranquila. e só percebendo e vivendo esse fechamento, essa energia introspectiva, às vezes essa sensibilidade que você sentiu no começo de janeiro, é que você vai ver o quanto você mudou e melhorou, o quanto você tem mais paz, tranquilidade, muita consciência para lidar com tudo. E aí você se abre, volta a se relacionar, se dá bem com as pessoas da sua família, se dá bem com as pessoas do seu relacionamento, se abre inclusive para conhecer mais pessoas. Então já nessas cartas existe uma promessa de conhecer novas pessoas, voltar a se relacionar, o que eu acho que vai fazer muito sentido para você. No final de janeiro você já está mais aberto para se relacionar com os outros, para alguns Librianos fazendo sociedades, conversando, novas amizades, novo relacionamento amoroso, você vai voltando aos eixos. Só que como você é mais consciente, mais sábio, essas relações elas estarão de uma forma diferente. Relações antigas estarão diferentes. Novas relações já serão diferentes. Depois você me conta aqui que eu tenho certeza que isso tem muito a ver com você. Eu confesso para você que eu ainda não sinto essa abertura em mim não. Então também duvido que você esteja sentindo. Mas o tarô não mente. Todas as vezes o que o tarô fala sempre dá certo. Vou embaralhar aqui fechando essas cartas e vou tirar o amor, né Libra? Vamos ver aí o amor para você em janeiro? Libra, amor, janeiro, 2024. Vamos ver. Aquelas três cartas do amor. Olha, adorei. A carta da estrela, o mundo e a morte. Indiscutivelmente, a vivência do amor da sua vida é para você esse ano. Inclusive vocês, muitos de vocês já encontraram as pessoas aí há pouco tempo atrás. Alguns têm essa vivência do amor há muito tempo, como é o meu caso de alguns Librianos que eu conheço. E os Librianos que estão sozinhos, este ano é o ano de você encontrar o amor da sua vida. Essa é a frequência. Total realização, vivências incríveis e maravilhosas na área do amor. A carta da morte, ela fala da transformação, liberação de ciclos negativos para a abertura de novos ciclos. Librianos que têm relacionamentos há muito tempo, o melhor momento da sua vida é no amor. E você vai lembrar do que eu estou falando e não é só agora não, nos próximos meses, você vivendo uma intensidade tão grande no amor que você vai vendo que isso transforma, vai te transmutando, vai te gerando transformações e vai te dando força para você transformar o que for necessário na sua vida. Ah, Libriano, Libriana, que não tem um relacionamento amoroso. Nossa, lembrei da Camila, em Camila, do Clube de Membros, pode preparar seu coração. Certamente, um dos maiores karmas desse ano de Saturno, para você, Libriano, e Libriana, que estão solteiros, é encontrar o amor da sua vida e deixar isso transformar a sua vida. Mas, Lelina, quando isso vai acontecer? Já pode acontecer a partir de agora. Estrela é a pessoa certa. Então, para você, Libriano, a sua tendência esse ano é encontrar a pessoa certa. Ah, eu tenho medo, eu não tenho coragem. ó, vai trabalhar isso daí porque você não pode perder essa oportunidade. Tá? Então, vai trabalhar a ligação desses medos, da coragem. Ah, mas eu gosto de uma pessoa do passado. Se tivesse que dar certo, já tinha dado certo. É isso que eu posso falar para você. Tá? Então, já te respondi o que você precisava. E vamos ver o profissional agora? Depois eu vou tirar uma mensagem, um conceito. Vamos ver o profissional para Libra. não vou nem ter de se falar mais do amor. Já falei para você o que você precisava saber, né? Agora quero o profissional. Dinheiro, profissão, finanças, Libra, pra janeiro. Vamos ver. Quero que sejam as melhores cartas do tarô, né? Vamos lá, que nós Librianos merecemos essa liberdade, prosperidade, financeira, material, não é? a pisa, enamorados e força. Com consciência, com sabedoria, você se associa às pessoas certas, as pessoas te indicam, te trazem oportunidades, você se estrutura e tem muita coisa boa para acontecer no profissional. É a estruturação da sua vida financeira e profissional. Inclusive, acredito que você já está tendo mais consciência para lidar com o dinheiro graças a Deus, né Libriano? Porque, não sei você, mas eu, tudo que brilha, que é colorido, é bem complicado. Uma das coisas que eu mais tive que trabalhar em mim é essa coisa de gostar de tudo, de querer tudo. Então, se você tem essa consciência maior, você já está nesse processo, olha só que interessante. Novas oportunidades, novos clientes, novas associações, novas sociedades, tudo, olha, dando muito certo, te equilibrando muito bem, trazendo força, a consciência. Olha só que interessante. equilíbrio e consciência financeira traz para você conexão com a sua força e isso acaba influenciando você de todas as formas, te abre para trabalhar, para crescer, para prosperar, para ter mais energia, para trabalhar com essas novas pessoas ou para viver essas novas oportunidades, para se abrir para o seu financeiro, profissional, para coisas boas que vão vir. tão legal esse processo aí da papisa, essa consciência. Ah, Liliane, eu ainda não tenho isso. Então vai buscar estrutura emocional para lidar com dinheiro. Você é um libriano que tem problemas de dinheiro, eu posso dizer para você que o seu maior problema é não querer lidar com dinheiro. Isso é muito do libriano. Ah, não, não quero pensar nisso, não quero deixar para lá. Então faça essa conexão, senta e veja. Cria uma boa relação com o dinheiro, cria uma boa relação com essa coisa do movimento do dinheiro, entrar e sair. Tenha consciência de bem com isso. Essa é a chave para o libriano, ó, explodir e prosperar. Eu conheço muitos librianos que quando fizeram esse movimento, depois agradeceram. Então faça que vai dar certo. Vou pegar agora uma mensagem. Ah, vamos lá, nessa, nesse baralho, nesse parouca, era a mensagem para os librianos. Eu quero esta carta aqui. Eu não sei se você enxerga aqui, ó. A carta que fala assim, ó. Beba um chá. Tá vendo que ela tá de olhos fechados? Então, na verdade, é pra você aprender neste mês a ter momentos em que você para tudo, relaxa, faz uma coisa bem tranquila, faz uma coisa boa pra você, desconecta e desliga do mundo externo, das cobranças, das obrigações, das relações e dá um tempo de pausa, tranquilidade. Para tudo, fica no momento presente, no aqui e agora, né, toma o seu chá, pensa, medita. Nossa, isso tem tanto sentido pra mim, é esse momento de paz e tranquilidade. Faça isso. Esse é o movimento que vai trazer a estrutura que você precisa a que a sua vida cresça e floresce e você consiga lidar com toda a prosperidade e a realização que vem pra 2024. Não deixe de acompanhar as previsões no meu canal todo esse mês e, lógico, assiste os outros conteúdos que eu acho que vão te ajudar muito nesse processo. Gratidão e Namastê. E estas são as previsões feitas para todos os escorpianos nesse mês de janeiro de 2024. Vamos ver como estão as previsões pra você, escorpiano e escorpiana, nesse mês de janeiro de 2024. Então, vou embaralhar aqui o tarô e já te digo que depois eu vou tirar três cadastros pra o financeiro, dinheiro, profissão, três cartas pra amoroso, hein? Então, vamos lá, vamos ver. Escorpião, janeiro de 2024. Nem sei se eu falei 2024, mas primeiro mês pra mim é complicado, viu? Essa coisa de 23, 24. Então, vamos lá. Como será janeiro para todos os escorpianos? Janeiro de 2024. Esta carta. Olha que linda a estrela, a imperatriz e o papa. Esse ano é o ano de você encontrar o seu caminho, viver o seu caminho, seja no profissional, seja no amoroso, seja no familiar, seja em estudos, consciência. Esse ano é o ano de você seguir o grande caminho da sua vida. Aliás, essa é a energia de Saturno. e todo o movimento já está acontecendo em janeiro. Eu sei que muita coisa já veio na sua cabeça e muitos de vocês têm uma certeza plena já do que você deve fazer na sua vida, não é? Talvez essa certeza já tenha vindo até antes de janeiro. Pra quem não veio, olha, aproveita, porque é um momento em que você está muito conectado a você, a sua alma, e ela traz a certeza do que você deve fazer. Você não consegue essa conexão? Entra na minha meditação guiada, na minha playlist de meditações guiadas aqui do canal Conexão com o meu eu superior. É uma das meditações mais feitas do meu canal, eu vou te ajudar nesse processo. Conectou a sua alma, você está bem com você. É como se o mundo brilhasse, você se sentisse uma outra pessoa e você está bem com você, você está feliz, equilibrado, disposto, disposta. Olha, se sentindo no melhor momento da sua vida e, lógico, esse bem-estar, essa estrutura te traz tranquilidade para lidar com as pessoas, com as situações. Aproveita isso e tira momentos para você buscar sempre consciência. É muito importante que durante não só esse mês, mas em muitos momentos desse ano, você sinta essa vontade, dê o movimento, acredita em você, depois você tem o tempo para você buscar consciência, sabedoria. Inclusive, é muito importante que você busque muito o desenvolvimento do seu espírito, da sua alma, da sua consciência. Então, momentos que você não se retrai, se fecha, mas que você se interioriza, conversa com você, mas não tem nada de conversa negativa consigo mesmo. Então, se tiver alguma coisa ainda aí, pode liberar, porque é conversa com sabedoria. Eu vejo você fazendo isso de uma forma muito intensa e é nesse processo que você vai crescendo cada vez mais e as coisas vão dando cada vez mais certo. Isso é claro. Vamos tirar três cartas para o amor? O sentido de tirar três cartas para o amor? Porque até tem uma mulher, entrando aí na vida de alguns de você. Então, escorpião, amor, para janeiro de 2024. Vamos lá. Muitos escorpianos assistem, as previsões do Tarouquante. Eu sei que vocês gostam, faz sentido, todo mundo adora a previsão, né? Então, me dá um oi aí para quem já está acostumado a assistir. Amor, hein? A gente está falando enforcado, a força e o diabo. Olha só, tem sofrimento aí acontecendo ou que aconteceu nos últimos tempos. Vamos combinar que você, escorpiana, você sabe que você fica muito tempo lidando com sentimentos, né? E tem sentimento de tristeza, de abandono, perda de relacionamento, dores do passado, vivências do passado. Você sabe que tem essa carga aí. Então, primeira grande dica para você é que se ela não está clara para você, faça um processo para você entrar em contato com elas. Por quê? Porque está na hora de você se libertar, está um enforcado, ele fala que sofrimento é uma coisa que não vai servir para nada e é mais mental do que verdadeiro, emocional. Se liberta disso, encontra a sua força e se abre para viver a vida, conhecer outras pessoas. Por quê? Porque qualquer que seja a tristeza, a chateação do passado, está na hora de você deixar isso para o passado, botar uma pedra, se abrir, ser feliz e viver a carta do diabo. É conhecer outras pessoas, se divertir, sair, passear, se abrir para a vida amorosa. Não é nem para encontrar um amor agora, é para você conhecer pessoas. Isso aqui é o que o Tarot está falando para você. Ah Liliane, tem um relacionamento sério? Talvez, mas para frente, agora, nem pensar. Agora é para você se abrir e se libertar. Mas nem eu, Liliane, eu tenho um relacionamento, eu não tenho nada a ver com isso. Lógico que tem. Para quem tem um relacionamento amoroso, a carta do enforcado, ela fala de coisas que aconteceram na sua relação nos últimos tempos, você sabe melhor do que eu. Brigas, desavenças, coisas assim, mas isso está chegando no final também. É muito importante que você se estruture, fique bem com você, encontre a sua paz e você se abra para se divertir. Então, tem gente que vai terminar a relação? Ah, tem sim, mas principalmente vão se abrir para conhecer outras pessoas, para viver o prazer na vida, para viver momentos de prazer e felicidade com essa pessoa. Se você gosta dessa pessoa e vocês estão há muito tempo juntos, está na hora de você abandonar o sofrimento e viver de novo o bom da relação. É o bom de conhecer outras pessoas, você relacionar, ser feliz, trocar energia, isso é importante, tá? Isso é a dica para todos vocês. Então, agora vamos ver o profissional. Vou deixar essas cartas do amor aqui para vocês, escorpianos, e vou embaralhar o outro tarot para saber dinheiro, profissional, financeiro, escorpião em janeiro de 2024. Vamos ver o que promete aí. depois vou tirar um conselho do tarot, tá? Vamos lá. Essa carta é essa daqui e essa. Olha a lua no passado, a temperança no presente, os enamorados no futuro. Sim, você viveu muitas coisas complicadas no financeiro, no profissional, não foi? Nem sei se você já entrou esse ano aí com problemas financeiros. O que importa é que o tarot fala que as coisas vão se acertar e se equilibrar. Então as coisas vão se acertar. Talvez demore mais tempo do que você imagina, mas existe um equilíbrio, isso é importante, tá? E só depois desse equilíbrio é que as coisas melhoram, acontecem outras oportunidades, alguns de vocês vão atrair aí novos clientes, pessoas chegando até você, pessoas que você conhece, que conversam com você, vão te trazendo ideias, percepções, coisa melhor. O mais importante pra você é você saber que as coisas vão se equilibrar. Tá? Então, e pra você, um dos maiores desejos, um dos maiores problemas na sua vida é dinheiro e finanças profissional. Então dá um tempo, para de se cobrar, não tenha ansiedade, deixa a coisa se equilibrar, depois você vai conversar com outras pessoas, se abrir pra ver aí opinião, vivência de outras pessoas e depois lembra que você vai ter movimentos aí pra estruturar essa situação do teu profissional, tua nova profissão. Isso aí é uma das coisas que você vai resolver esse ano, tá? E lógico, vou tirar uma carta aqui, tirar esse tarô, vou pegar esse tarô, tirar um concílio, uma dica, uma carta, é essa daqui, não preciso nem embararar mais. olha, acredite nas suas escolhas, acredite em tudo que acontece na sua vida, acredite no seu caminho, tá? Você literalmente tem a capacidade de escolher, vou mostrar aqui, nessa carta não aparece também, você tem a capacidade de escolher, na verdade, você já vem fazendo escolhas na sua vida, acredita nelas, por mais difícil e tempestuoso que tenha sido o seu caminho até aqui, ele foi importante para que você se transformasse em uma pessoa melhor. As coisas vão melhorar sim, por quê? Porque você vem passando por um processo de evolução e de transformação, essa evolução, essa transformação eram super importantes para você. Para você ainda estar nesse processo de evolução e transformação, respeita profundamente e deixa acontecer a tudo certo, as coisas vão melhorar muito durante esse ano, você vai lembrar de mim. Aproveita e assiste os vídeos aí que tem no meu canal, os outros tipos de conteúdo e lógico, acompanhe todos os meses as previsões para te ajudar nesse processo desse ano que é tão importante na sua vida. Fique com toda aulas do universo, gratidão e namastê. Olá, Sagitariano! Estas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para esse mês de janeiro de 2024, feita só para você. Então vamos lá, vou embaralhar o Tarot pedindo as previsões para a Sagitaria para janeiro 2024, oh meu Deus, sempre falo o ano errado esse primeiro mês de janeiro todos os anos, é impressionante, mas vamos lá, janeiro 2024, Sagitario, vou tirar as cartas da previsão, depois vou tirar três cartas para o profissional e três cartas para o amor, tá? Então hoje vou fazer de uma forma diferente, vamos ver tudo aí de uma forma mais intensa. Sagitario para janeiro, o que o Tarot tem para mostrar? Vamos lá, Sagitario, você tem o Eremita, a Temperança e o Imperador. Eu sei que você entrou janeiro mais fechado, mais retraído, talvez muitos com esse processo de autoconhecimento, outros com preguiça de se relacionar, outros sentindo assim a energia do mundo, das pessoas de uma forma intensa, não querendo se conectar, porque na verdade você está num processo de conexão com a sua alma e com a sua essência para você olhar para dentro de você e você disparar muitos processos, muito crescimento, muito autoconhecimento, inclusive não de imediato, mas no passar dos dias, talvez até dos próximos meses, o que vai acontecer? As coisas vão se estruturar e se equilibrar. Inclusive, a Temperança, ela fala que leva um tempo para as coisas acontecerem e existe muitos de vocês que vão sentir ansiedade. Ai Liliane, eu queria que a coisa já desse certo agora, eu não suporto. Olha, para, é um processo de maturação que é importante você respeitar, por quê? Porque você tem total prosperidade, dinheiro, realização, encontrar a pessoa certa, tudo acontecendo depois desse período de equilíbrio, harmonização. Então, não tenha pressa, não tenha ansiedade, isso é o que você precisa lutar bravamente contra, tá? E como existe a Carta do Imperador aqui aparecendo, também tem coisa de relacionamento aí muito forte. Vou tirar o tarô aqui, vou embaralhar para saber o amor para Sagitário em janeiro de 2024. Vamos lá, como vai ser a vida amorosa. Minha Lua é Sagitário, sabe? Então, eu fico impressionada como funcionam os signos do nosso ascendente, da nossa Lua, nas nossas escolhas. Você também percebe isso? Vamos lá. O amor está a Imperatriz, o Eremita e o Diabo. Vamos lá. Duas formas diferentes de ler. Muitas de vocês, Sagitarianas, estão passando por um período, um processo de reconstrução da sua autoimagem, da sua autoestima, de total reorganização da sua relação com você. é como se você estivesse num momento em que você realmente precisa estruturar a sua força, estruturar a sua imagem, estruturar o seu potencial. E isso já deve estar acontecendo há algum tempo. Talvez você tenha ficado um tempo sozinha e acredito que agora você tenha inclusive medo de se relacionar de novo porque você já teve algum relacionamento no passado e te desestruturou bastante, não é verdade? Então, existe uma tendência a você se fechar, não querer conhecer ninguém, mas já no final de janeiro você vai se abrir para viver, curtir, conhecer outras pessoas, passear, sair com os amigos. É como se você virasse uma chave e você acreditasse mais em você mesmo porque você mudou mesmo. E você volta a viver a vida de uma forma mais leve e permite sim conhecer outras pessoas. Isso é muito forte para você, sagitariano. Sagitariano. Tendência a encontrar uma mulher já agora, não dá muito certo e aí você simplesmente vai se libertar e falar, olha, não quero mais um relacionamento, quero conhecer várias pessoas. Esse é o momento que você precisa passar. Por quê? Porque provavelmente não é para o sagitariano estar muito preso no amor agora, o teu projeto crescer não é outro e nesse momento não tem que estar muito preso em relacionamento, em relações não, tem que se libertar. Inclusive, é assim que eu te explico, sagitarianos que têm relacionamentos há muito tempo, há tranquilidade, equilíbrio, mas principalmente, olhando para você mesmo, se colocando em primeiro lugar e se distanciando um pouco do outro e da relação, por quê? Porque você precisa de liberdade, você precisa viver essa energia da liberdade, de conhecer outras pessoas, da vida social, isso é muito, mas muito importante para você mesmo. O diabo, ela fala que você precisa conhecer outras pessoas, isso é muito importante. Para quê? Para você se sentir bem, para a sua vida se abrir e, lógico, para você disparar alguns processos aí que vão gerar em você mais consciência, mais evolução, mais crescimento. Então, vou colocar aqui o trabalho e vou tirar agora para o profissional, financeiro, dinheiro. Dinheiro profissional, financeiro, dos sagitarianos em janeiro de 2024. Depois vou tirar um conselho do trabalho, tá? Esta carta, esta e esta. lua, mundo, papisa. Não teve coisas boas nos últimos tempos, gastos, problemas financeiros, uma dificuldade, para lidar com dinheiro, problemas na sua profissão. Isso tudo aí aconteceu no final do ano, pode acontecer um pouquinho em janeiro, você sabe, você está sentindo, mas olha, tranquilidade. Por quê? Depois vem a melhor carta do mundo, já logo que começa o ano, começa o movimento, prosperidade, as coisas se acertam, novas oportunidades, clientes voltando, as coisas realmente se encaixam. O que o Tarot fala para você ter sabedoria e consciência? Por quê? talvez essa fase difícil seja a última fase difícil da sua vida financeira. É muito importante que você perceba que você tem ciclos difíceis e depois ciclos muito bons. E quando você perceber isso, você tem que entender que você tem que ter um crescimento, uma consciência maior para lidar com o seu dinheiro e com o seu profissional. Para você conseguir ter o que? Uma estrutura, para que, indiferente de momentos bons, os momentos ruins, você sempre conseguir estar equilibrado, sempre ter dinheiro, sempre conseguir lidar com tudo. Por quê? Porque nos momentos de grande expansão você aprende a economizar e nos momentos que tem queda você também não fica desesperado e a coisa melhora rapidamente. Então é muito importante que você desenvolva essa sabedoria. E para você é difícil, você lida mais com o momento presente, mas está na hora de crescer e amadurecer nesse sentido. e aproveita que tem muita coisa boa vindo aí, muito dinheiro, prosperidade, novas oportunidades. Então aproveita meu conselho. E falando em conselho, vamos tirar uma carta do tarot para ver o conselho para este meio. Sagittário. Ai, essa daqui, vamos ver, você não vai enxergar aqui pela sombra, então vou colocar para você. Essa é a carta tratamento com doces, guloseimas, ou seja, aprenda a se mimar. Faça coisas boas para você, dê um tratamento de coisas boas para você, faça coisas que vão fazer com que você se pinta bem. Isso é fundamental agora. Faça coisas que façam você se sentir bem. Dê um carinho, dê um afago, faça coisas para você. Isso é muito importante, esse movimento de fazer algo por você, te dá prazer e felicidade, vai mudar muita coisa na sua vida nos próximos meses. É esse movimento que dispara todos os processos de estruturação da tua autoimagem e vão render ótimos frutos mais para frente. Comenta aqui comigo se você está neste momento, se você sentiu essa sintonia e, lógico, acompanhe as previsões todos os meses neste canal. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê. E estas são as previsões feitas para todos os capricornianos pelo Tarot Quântico para esse mês de janeiro de 2024. Então, vou embaralhar para pegar as previsões como vai ser janeiro. Depois eu vou tirar três cartas também para o profissional e três cartas para o amoroso. Tá, capricorniano? Muitos capricornianos aqui no canal. Sei que muitos acompanham as previsões. E eu quero que você me diga, hein? Como é que você está sentindo? O que você achou dessa leitura? Vamos lá. Capricórnio, janeiro de 2024. Capricornianos, vamos ver quais estão as tendências. O carro, o elemita, a justiça. você já começou o mês com muita energia, com muitos projetos, muita vontade de crescer, de fazer novas coisas, de conhecer novas pessoas, de mudar, de viajar, de estudar. Capricorniano, assim, com a energia bombando no começo do mês. Depois você acaba se fechando. Por que você acaba se fechando? Porque nessa expansão excessiva dessa energia de janeiro, desse ano novo, você expande e depois você retrai. Por que retrai? Porque sim, você precisa ver todas as suas vontades, os seus desejos, essa vontade da sua alma de crescimento e de expansão. E aí você precisa olhar para dentro de você e você olhar o quê? Quais são os seus medos, suas limitações, o que você tem realmente de receio que esse movimento traga de negativo para a sua vida, quem sabe padrões das suas experiências quando criança, de vivências da sua família. É muito legal você observar esses processos. Por quê? Porque o que você observar, você consegue resolver. Inclusive, muitas coisas que você deu movimento no ano passado e até em alguns anos anteriores, elas vão começar a dar certo agora. As coisas vão se resolver, vão se concretizar. você vai colher os frutos, os resultados, agora já em janeiro. E muito do que você vem se transformando, se analisando, começa a ter efeito agora. Então, se você olhar essa parte mais profunda, o que vai acontecer? Você vai conseguir resolver, dar novos movimentos e colher os frutos rapidamente, porque este ano é o ano da polícia. Agora vamos ver o profissional do capricornil. Vou fechar essas cartas, vou embaralhar. Capricornil, financeiro, dinheiro, profissional para janeiro de 2024. Vamos ver aí o dinheiro, as finanças e o profissional. A gente vai pegar as três cartas. Enamorados, a estrela e o louco. Olha que interessante, você tem excelentes projetos para viver essa vida. Mas é bem possível que você esteja preso a compromissos que você fez com outras pessoas no passado. Até algumas coisas que você falou que ia fazer por agora. Isso te dá incerteza e dúvidas. Por quê? Capricornil, para você, o grande caminho financeiro e profissional é você seguir o seu caminho. E muitos de vocês, como fizeram aí associações ou comprometimentos ou ajudam outras pessoas, vocês se prendem e não deixam essa explosão, expansão da sua prosperidade e da sua realização. E a carta do louco ela fala que você tem medos, apegos, receios a pessoas, as situações, a espaços, os contratos. Então está na hora de você analisar bem sobre isso tudo e aceitar que para você atingir sua prosperidade e sua realização, essa coisa tem que ser por você. Provavelmente o seu caminho é só seu. Então está na hora de você decidir entre aquilo que você já programou e projetou no passado ou aceitar o seu caminho e seguir o que vai te trazer prosperidade e realização. Faz sentido para você isso, não faz? Então é o teu caminho. E detalhe, o teu caminho é diferente do que você conhece do passado e ele é muito maior e mais amplo. E você tem medo, muitos de vocês têm medo. Então esse ano, nesses primeiros meses está na hora de vocês trabalharem essa libertação, essas estruturas que vocês programaram antes e a libertação desses medos. Isso aí é fato. Inclusive já em janeiro saiu aí de duas formas diferentes. Vamos ver o que tem para o amor. Vou segurar essas cartas, vou tirar aqui e vou usar o outro tarot para você. Depois vou tirar um conselho do tarot. Mas agora vamos ver amor. Amor, Capricórnio, janeiro. Vamos lá. Como vai ser o amor para eles agora já em janeiro? Capricornianos, julgamento, estrela, o diabo, amei. Libertação total de todas as experiências do passado que não servem mais. Vivência do grande caminho indiscutivelmente abertura para prosperidade, para realização, para felicidade, para conhecer outras pessoas. Conhecer outras pessoas. Então, indiscutivelmente para o Capricorniano, para a Capricorniana que está em uma relação que não serve mais, está encerrando agora em janeiro já, no máximo em fevereiro, você está se abrindo para viver a sua vida, para encontrar o amor da sua vida e ser feliz no amor. Isso não quer dizer que você encontre uma pessoa de imediato, não. Alguns sim, mas muitos não. Você se abre para conhecer outras pessoas, sair, passear, se divertir, ser feliz. Isso é importante. Isso aí é o primeiro ponto mais importante. Capricornianos que têm relacionamentos há muito tempo, está na hora de você pensar para ver se essa pessoa é realmente a pessoa que você quer ficar para o resto da sua vida. Se você decidiu que sim, abraça isso, liberta qualquer processo negativo que esteja acontecendo e vai ser feliz, vai curtir sua vida com essa pessoa. Vai ter momentos incríveis entre os dois. Se você pensar bem sobre isso, perceber que não é o que você quer, liberta, termina, encerra esse águo para ser feliz, para viver a liberdade, para depois você conhecer a pessoa certa. Essa coisa da liberdade, do prazer, no amor, na sexualidade é muito forte para vocês, Capricornianos. E por último, vou pegar uma carta que traz um conselho, uma direção aí do tarô para vocês nesse mês de janeiro. Eu já senti essa carta aqui. Olha, respiração profunda. Vou por assim que essa carta não aparece no tarô. respire profundamente e se conecte à sua alma, à sua essência. Busque a paz do interior, se conecte à sua alma, ao seu coração, à sua essência, ao seu ser. Está na hora de você aprender a se desconectar do mundo externo, se conectar a você, ao seu mundo interior, à sua alma, à sua essência, a encontrar a paz do interior. Lógico, disparar a sua evolução de consciência, se espiritualizar. Se você até hoje não fez isso, está mais do que na hora. É um chamado. A vida vai cobrar se você não fizer. Aproveita aqui no meu canal as minhas playlists de meditações e começa a fazer isso. E lógico, se você é um capriconeiro que já acompanha o meu canal, essa parte do clube de membros e vem fazer isso junto comigo semanalmente, porque indiscutivelmente, esse ano é um ano para você trabalhar esse seu processo de meditação, autoconhecimento, estruturação da sua energia. Faça para que isso não gere a necessidade de experiências emocionais difíceis para você procurar isso que você tinha que fazer e que você não fez quando eu falei. Você não vai se arrepender e vai fazer muito sentido. Você ainda vai vir comentar aqui no canal. E não deixe de assistir as previsões todos os meses, sempre cartas maravilhosas dando direção para como você leva a sua vida. Fique com toda a luz do universo. Graças a Deus. E namaste. E não deixe de assistir em casa. Fique com toda a luz